Bolo Bolo tem como fundamento a ideia de superação do sistema capitalista em prol do surgimento de redes de socialidade descentralizada difundidas e propagadas por comunidades autônomas libertárias os chamados bolos definidas por gostos, estilos de vida e afinidades partilhadas por seus membros nesta mesma obra, Bolo Bolo apresenta um conjunto de referenciais simbólicos criados tal qual uma linguagem planejada e incipiente a sapil com vistas para a transformação social termos e preceitos a serem partilhados por uma possível comunidade global de comunidades ou Bolo Bolo LEITURA PUNK ALSULUC LEITURA PUNK ALSULUC este aqui é um projeto de leitura neste primeiro projeto eu vou ler este livro aqui Bolo Bolo A Grande Ressaca viver neste planeta não é tão agradável quanto poderia ser é óbvio que alguma coisa não deu certo na espaçonave Terra mas o que? talvez um equívoco fundamental quanto à natureza ou quem quer que tenha sido resolveu pôr em prática a ideia ser humano ora, por que deveria este animal andar sobre duas pernas e começar a pensar? mas enfim, quanto a isso, não há muita escolha temos que aprender a lidar com este erro da natureza isto é, nós mesmos erros existem para aprendermos com eles em tempos pré-históricos o negócio não parecia tão mal durante o Paleolítico, 50 mil anos atrás, éramos muito poucos havia comida abundante, caça e vegetais e sobreviver exigia só um tempinho de trabalho com esforços modestos catar raízes, castanhas ou amoras não esquecer cogumelos e matar, ou melhor, pegar narapuca coelhos, cangurus, peixes, pássaros ou gamos levá-la duas ou três horas por dia repartíamos a carne e os vegetais com os outros e passávamos o resto do tempo dormindo, sonhando, tomando banho de mar e de caixoeira fazendo amor ou contando histórias alguns de nós começaram a pintar as paredes das cavernas a esculpir ossos e troncos a inventar novas armadilhas e canções perambulávamos pelos campos em bandos de 25 mais ou menos com um mínimo de bagagem e pertences preferíamos climas suaves, como o da África e não havia civilização para expulsar a gente em direção aos desertos, tundras e montanhas o Paleolítico deveria ter sido mesmo um bom negócio a se acreditar nos recentes achados antropológicos é por isso que ficamos nele por milhares de anos um período longo e feliz comparado com os dois séculos do atual pesadelo industrial aí alguém começou a brincar com plantas e sementes e inventou a agricultura parecia uma boa ideia não tínhamos mais que andar procurando vegetais mas a vida ficou mais complicada e trabalhosa éramos obrigados a ficar no mesmo lugar por vários meses a guardar sementes para o plantio seguinte a planejar e executar o trabalho no campo e ainda precisávamos defender as roças dos nossos primos nômades, caçadores e coletores que insistiam em que tudo pertencia a todo mundo começaram os conflitos entre fazendeiros, caçadores e pastores foi preciso explicar aos outros que havíamos trabalhado para acumular nossas provisões e eles nem tinham uma palavra para trabalho o planejamento, a reserva de comida, a defesa, as cercas a necessidade de organização e autodisciplina abriram caminho para organismos sociais especializados como igreja, comandos, exércitos criamos religiões com rituais de fertilidade para nos manter convictos da nossa nova escolha de vida a tentação de voltar à liberdade de caçadores e coletores deve ter sido uma ameaça constante e fosse com o patriarcado ou matriarcado estávamos a caminho da instituição, família e propriedade com o crescimento das antigas civilizações da Mesopotâmia Índia, China e Egito o equilíbrio entre os humanos e os recursos naturais estava definitivamente arruinado programou-se aí o futuro em guicho da espaçonave organismos centralizadores desenvolveram sua própria dinâmica tornamos-nos vítimas da nossa criação em vez de duas horas por dia trabalhávamos dez ou mais nos campos ou nas construções dos faraóis e césares morríamos nas guerras deles éramos deportados como escravos quando eles resolviam e quem tentasse voltar à liberdade anterior era torturado, mutilado, morto com o início da industrialização as coisas não melhoraram para esmagar as rebeliões na lavoura e a crescente independência dos artesãos na cidade introduziu-se o sistema de fábricas em vez de ritmo de ação em vez de capatazes e chicotes usavam máquinas elas comandavam nosso ritmo de ação punindo automaticamente com acidentes mantendo-nos sob controle em vastos galpões mais uma vez progresso significava trabalho e mais trabalho em condições ainda mais assassinas a sociedade inteira em todo o planeta estava voltado para uma enorme máquina do trabalho e essa máquina do trabalho era ao mesmo tempo uma máquina da guerra para qualquer um de dentro ou de fora que ousasse se opor a guerra se voltou industrial como o trabalho aliás paz e trabalho nunca foram compatíveis não se pode aceitar a destruição pelo trabalho e evitar que a mesma máquina mate os outros não se pode recusar a própria liberdade sem ameaçar a liberdade alheia a guerra se tornou tão absoluta quanto o trabalho a nova máquina do trabalho criou grandes ilusões sobre um futuro melhor afinal se o presente era tão miserável o futuro só poderia ser melhor até mesmo as organizações de trabalhadores se convenceram de que a industrialização estabeleceria bases para uma sociedade mais livre com mais tempo disponível mais prazeres utopistas, socialistas e comunistas acreditaram na indústria Marx pensou que com essa ajuda os humanos poderiam caçar fazer poesia gozar a vida novamente pra que tanta volta? Lenin e Stalin Castro e Mao e todos os outros pediram mais sacrifício para construir a nova sociedade mas mesmo o socialismo não passava de um novo truque da máquina do trabalho estendendo seu poder às áreas onde o capital privado não chegaria a máquina do trabalho não importa ser manejada por multinacionais ou por burocracias de estado seu objetivo é sempre o mesmo roubar nosso tempo para produzir aço a máquina do trabalho e da guerra arruinou definitivamente nossa espaçonave e seu futuro natural os móveis selvas, bosques, lagos, mares estão em farrapos nossos amiguinhos baleias, tartarugas tigres, águias foram exterminados ou ameaçados o ar fumaça, chuva ácida resíduos industriais é fedorento e perdeu todo o sentido de equilíbrio as reservas combustíveis fósseis carvão, metais vão se esgotando e está em preparo o holocausto nuclear a completa autodestruição não somos capazes nem de alimentar todos os passageiros desta nave avariada ficamos tão nervosos e irritáveis que estamos prontos para os piores tipos de guerras nacionalistas raciais ou religiosos para muitos de nós o holocausto nuclear não é mais uma ameaça mas a bem-vinda libertação do medo do tédio da opressão e da escravidão 3 mil anos de civilização e 200 de acelerado progresso industrial deixaram a gente com uma enorme ressaca a tal da economia se tornou um objetivo em si mesma e está quase nos engolindo este hotel aterroriza seus hóspedes mesmo a gente sendo hóspede e hoteleiro ao mesmo tempo a máquina planetária do trabalho o nome do monstro que deixamos crescer e que mantém nosso planeta em suas garras é máquina planetária do trabalho se queremos que a nossa espaçonave volte a ser um lugar agradável temos que desmantelar essa máquina consertar os estragos e fazer certos acordos básicos para um novo começo então nossa primeira pergunta deve ser como faz a máquina planetária do trabalho para nos controlar como é organizada quais são seus mecanismos e como podem ser destruídos a máquina é planetária come na África digere na Ásia e caga na Europa é planejada e regida por companhias internacionais sistemas bancários círculos de combustíveis produtos não manufaturados e outros bens existem montes de ilusões quanto a nações estados blocos primeiro segundo terceiro e quarto mundos mas estas são só subdivisões menores parte da mesma maquinaria claro que diferentes engrenagens exercem pressões tensões e fricções entre si a máquina é feita de suas próprias contradições operário capital capital privado capital de estado capitalismo socialismo desenvolvimento subdesenvolvimento miséria desperdício guerra paz mulheres homens etc a máquina não é uma estrutura homogênea ela usa suas contradições internas para expandir seu controle e sofisticar seus instrumentos diferentes dos sistemas fascistas ou teocráticos como no 1984 de Orwell a máquina do trabalho permite um nível sadio de resistência inquietação provocação e revolta ela digere sindicatos partidos radicais movimentos de protesto manifestações e mudanças democráticas de regime se a democracia não funciona ela usa a ditadura se a sua legitimidade entra em crise ela tem prisões tortura e campos de concentração de reserva nenhuma dessas modalidades é essencial para entender a função da máquina o princípio que governa todas as alternativas da máquina é a economia mas o que é a economia? é uma troca impessoal e indireta de tempo de vida cristalizado você gasta seu tempo para produzir uma peça que é usada por alguém que você não conhece para montar uma bujinganga que é comprada por outro desconhecido para fins que você ignora o circuito dessa sucata de vida é regulado de acordo com o tempo de trabalho que foi investido no material bruto na sua manufatura e em você a medida é o dinheiro os que produzem e trocam não tem controle sobre seu produto comum então pode acontecer que trabalhadores revoltados sejam mortos exatamente com os revólveres que ajudaram a produzir cada peça de comércio é uma arma contra nós cada supermercado um arsenal toda fábrica é uma arma contra nós toda fábrica um campo de batalha este é o mecanismo da máquina do trabalho retalhar a sociedade em indivíduos isolados chantageá-los separadamente com salários ou violência usar seu tempo de trabalho de acordo com os planos economia quer dizer expansão do controle da máquina sobre suas partes tornando essas partes cada vez mais dependentes da própria máquina todos somos partes da máquina planetária do trabalho nós somos a máquina representamos a máquina uns contra os outros desenvolvidos ou não assalariados ou não autônomos ou empregados servimos a proposta dela onde não a indústria produzimos trabalhadores virtuais e exportamos para zonas industriais a África produz escravos para as Américas a Turquia produz trabalhadores para a Alemanha o Paquistão para o Kuwait Gana para a Nigéria o Marrocos para a França o México para os Estados Unidos áreas virgens podem ser usadas como cenário para os negócios turísticos internacionais índios em suas reservas polinésios bales aborígenes os que tentam sair da máquina preenchem as funções de pitorescos marginais hippies yogis etc enquanto a máquina existir estamos dentro dela ela desconstruiu ou mutilou quase todas as sociedades tradicionais ou as levou a desmoralizantes situações defensivas se você tenta se retirar para um vale deserto e viver sossegadamente de uma agricultura de subsistência pode crer que vai ser encontrado por um coletor de impostos um funcionário do planejamento ou um policial com seus tentáculos a máquina pode alcançar virtualmente todos os lugares deste planeta em questão de horas nem nas partes mais remotas do deserto de gobe você pode dar uma cagadinha sem ser notado os três elementos essenciais da máquina examinando a máquina mais de perto podemos distinguir três funções essenciais três componentes da força de trabalho internacional e três negócios que a máquina nos oferece as três funções podem ser caracterizadas assim informação planejamento design orientação manejo ciência comunicação política produção de ideias ideologias religiões arte etc o cérebro coletivo e sistema nervoso da máquina produção criação industrial e agrícola de produtos execução de planos trabalho fragmentado circulação de energia reprodução produção e manutenção de trabalhadores tipo A, B e C através da produção de crianças educação trabalhos domésticos serviços entretenimento sexo recriação cuidados médicos etc essas três funções são igualmente essenciais para o funcionamento da máquina se uma delas falha mais cedo ou mais tarde a máquina para e para realizar essas três funções a máquina criou três tipos de trabalhadores divididos por seus níveis salariais privilégios educação estado social etc a trabalhadores técnico intelectuais para países ocidentais industrialmente avançados muito qualificados na maioria brancos homens e bem pagos um bom exemplo engenheiros de computação B trabalhadores industriais e empregados em áreas não muito desindustrializadas nos países em desenvolvimento e países socialistas pouco ou muito mal pago homens ou mulheres com amplas qualificações por exemplo montadores de automóveis montadoras de aparelhos eletrônicos mulheres C trabalhadores flutuantes oscilando entre pequenos períodos de plantio e colheitas nos campos prestadores de serviços donas de casa desempregados criminosos pivetes todos sem rendimentos regulares na maioria mulheres e não brancos dos cortiços metropolitanos ou do terceiro mundo essas pessoas frequentemente vivem no limite da inanição todos estes tipos de trabalhadores estão presentes em todas as partes do mundo só que em diferentes proporções mas é possível distinguir três zonas com uma proporção tipicamente alta dos respectivos tipos trabalhadores A em países ocidentais industrialmente adiantados os Estados Unidos Europa Japão trabalhadores B em países socialistas ou em vias de industrialização União Soviética Polônia Taiwan etc Trabalhadores C no terceiro mundo em áreas agrícolas ou subdesenvolvidas na África Ásia e América do Sul e em chiqueiros urbanos do mundo inteiro os três mundos estão presentes em toda parte na sociedade Nova York existem bairros que podem ser considerados partes do terceiro mundo No Brasil existem importantes áreas industriais em países socialistas existem representantes perfeitos do tipo A mas ainda assim resta uma acentuada diferença entre os Estados Unidos e a Bolívia entre a Suécia e o Laos e por aí afora O poder da máquina seu mecanismo de controle é baseado no estímulo à luta entre os diferentes tipos de trabalhadores altos salários e privilégios são garantidos não porque a máquina prefira determinado tipo de trabalhador mas porque a estratificação social é usada para a manutenção do sistema como um todo os três tipos de trabalhadores aprendem a ter medo uns dos outros são divididos por preconceitos racismo ciúmes ideologias políticas e interesses econômicos os trabalhadores A e B tem medo de perder seu alto padrão de vida seus carros suas casas seus empregos ao mesmo tempo eles se queixam constantemente de estresse e ansiedade e invejam os comparativamente ociosos trabalhadores C estes em troca sonham com bens de consumo empregos estáveis e o que eles veem como uma vida fácil e todas essas divisões são exploradas de vários modos pela máquina a máquina nem precisa mais de uma classe dominante especial para manter seu poder capitalistas privados burgueses aristocratas todos os chefes são meros excessos sem nenhuma influência decisiva na execução material do poder a máquina pode prosseguir sem capitalistas e proletários a exemplo dos países socialistas e das empresas estatais do ocidente esses relativamente raros tubarões não são um problema real os verdadeiros órgãos opressores da máquina são todos controlados pelos próprios trabalhadores guardas soldados burocratas somos sempre postos em confronto em metamorfoses convenientes da nossa própria espécie a máquina planetária do trabalho é um mecanismo que consiste de pessoas postas umas contra as outras todos nós garantimos seu funcionamento então uma questão urgente é a seguinte por que a gente topa? por que a gente aceita viver um tipo de vida de que obviamente não gosta? quais são as vantagens que nos fazem suportar o nosso descontentamento? 3 negócios em crise as contradições que fazem a máquina andar são também contradições internas para todo trabalhador são as nossas contradições é claro que a máquina sabe que a gente não gosta dessa vida e que não adianta simplesmente oprimir nossos desejos se ela se baseasse somente em repressão a produtividade cairia e subiriam os custos de supervisão foi por isso que a escravidão acabou na realidade metade de nós aceita o negócio da máquina e a outra metade está revoltada contra ela e a máquina tem sem dúvida algo a oferecer a gente dá parte das nossas vidas mas não tudo em troca ela dá uma certa quantidade de produtos mas não tanto quanto a gente queria nem exatamente o que a gente queria todo tipo de trabalhador tem o seu próprio negócio e todo trabalhador faz o seu pequeno extra dependendo das particularidades do emprego e da situação específica como todo mundo acha que está melhor do que alguém sempre tem alguém que está pior todo mundo se agarra ao seu negócio desconfiando das mudanças assim a inécia interior da máquina a protege contra reformas e revoluções a insatisfação e a disposição para mudar só emerge se o negócio se mostrar muito desigual a crise atual que é visível principalmente no plano econômico se deve ao fato de que todos os negócios que a máquina tem para oferecer se tornaram inaceitáveis trabalhadores A, B e C tem protestado recentemente cada um a sua maneira contra seus respectivos negócios não apenas os pobres mas também os ricos estão insatisfeitos a máquina está finalmente perdendo a perspectiva o mecanismo de divisão interna e repulsa mútua está entrando em colapso a repulsa está se voltando contra a própria máquina negócio A decepção na sociedade do consumo em que consiste o negócio A filés bons estéreos surf shiva dregel tai chi europa novel cuisine cocaína esqui discos exclusivos alfa romeus será esta a melhor oferta da máquina mas e aquelas manhãs indo para o trabalho aquela súbita sensação de angústia desgosto desespero a gente tenta não encarar aquele estranho vazio mas em momentos desocupados entre o trabalho e o consumo enquanto a gente espera dá para entender que o tempo simplesmente não é nosso a máquina tem medo desses momentos nós também por isso somos mantidos o tempo todo sob tensão ocupados olhando lá adiante para alguma coisa a esperança em si mesma nos conserva na linha de manhã pensamos na tarde durante a semana sonhamos com fim de semana suportamos a vida de cada dia pensando nas férias que vamos tirar dela nesse sentido estamos imunizados contra a realidade entorpecidos quanto a perda das nossas energias não é que o negócio A tenha se tornado traiçoeiro ou melhor eficazmente traiçoeiro porque a variedade ou quantidade de bens de consumo esteja faltando a produção em massa nivelou a qualidade desses bens e a fascinação pelas novidades desapareceu definitivamente a carne ficou meio sem gosto os vegetais crescem aguados o leite foi transformado num simples líquido branco industrializado a tv é um tédio mortal dirigir não dá mais prazer a vizinhança ou é povoada ruidosa e insegura ou deserta e insegura ao mesmo tempo as coisas realmente boas como a natureza tradições relações sociais identidades culturais ambientes urbanos intactos são destruídas apesar do fluxo intenso de consumo a qualidade de vida despenca nossa vida foi padronizada racionalizada despersonalizada eles descobrem e nos roubam cada segundo livre a cada metro quadrado vazio e oferecem a alguns de nós férias rápidas em lugares exóticos a milhares de quilômetros de distância mas no dia a dia nosso espaço de manobra vai ficando menor cada vez menor também para os trabalhadores a trabalho continua sendo trabalho perda de energia estresse tensão nervosa úlceras ataques do coração prazos competição histérica alcoolismo hierarquia controladora e opressiva não há bens de consumo que possam preencher os buracos gerados pelo trabalho passividade isolamento inércia vazio isso não se cura com aparelhos eletrônicos no apartamento viagens frenéticas sessões de relaxamento e meditação cursos de criatividade trepadas rápidas poder das pirâmides ou drogas o negócio A é veneno sua vingança vem como depressão câncer alergias vícios problemas mentais e suicídio debaixo da maquiagem perfeita atrás da fachada da sociedade afluente só existem novas formas de miséria humana muitos desses privilegiados trabalhadores A fogem para o campo se refugiam em seitas tentam iludir a máquina com magia hipnose heroína religiões orientais ou outras ilusões de poder secreto tentam desesperadamente repor alguma estrutura algum sentido em suas vidas mas cedo ou tarde a máquina agarra seus fugitivos e transforma exatamente as formas de rebelião em um novo impulso para o seu próprio desenvolvimento sentido vira logo senso comercial naturalmente o negócio A não significa apenas miséria os trabalhadores A tem sem dúvida alguma privilégios inegáveis seu grupo tem acesso a todos os bens todas as informações todos os planos e possibilidades criativas da máquina os trabalhadores A tem a chance de usar esse poder para eles mesmos e até contra os objetivos da máquina mas se eles agem apenas como trabalhadores A sua rebelião é sempre parcial e defensiva a máquina aprende rápido resistência setorial sempre significa derrota Negócio B Frustração no socialismo O negócio B é o clássico triângulo indústria trabalhador estado os aspectos positivos desse negócio do ponto de vista dos trabalhadores são empregos garantidos renda garantida seguro social podemos chamar esse negócio de socialismo porque ele acontece em uma forma mais pura nos países socialistas ou comunistas mas o negócio também existe em muitas versões diferentes em países de capitalismo privado Suécia Inglaterra França e até mesmo Estados Unidos no centro do negócio B está o estado comparada com a ditadura anônima do mercado do dinheiro a centralização do estado aparentemente oferece mais segurança para nós parece representar a sociedade isto é nós e os interesses comuns e através dessa mediação muitos trabalhadores B consideram-se seus próprios patrões uma vez que o estado assume funções essenciais em toda parte pensões serviço de saúde seguro social polícia ele parece ser indispensável e qualquer ataque contra ele soa como suicídio mas o estado é somente outra face da máquina não a sua abolição assim como o mercado ele constrói seu anonimato através da massificação e isolamento mas nesse caso são o partido ou os partidos a burocracia o aparato administrativo que preenche a vaga nesse contexto não estamos falando sobre democracia ou ditadura um estado socialista poderia de fato ser perfeitamente democrático não há nenhuma razão intrínseca para que o socialismo mesmo na união soviética não venha a se tornar democrático um dia entretanto a formação do estado em si mesmo sempre significa ditadura tudo depende do quão democraticamente sua organização seja legitimada encaramos o estado nosso estado como indivíduos sem poder providos de garantias que são só folhas de papel e não estabelecem nenhuma forma de controle social direto estamos sós e nossa dependência da burocracia de estado é só uma expressão da nossa fraqueza real em períodos de crise alguns bons amigos são muito mais importantes que os nossos cartões de seguro social ou a nossa caderneta de poupança o estado significa falsa segurança nos países socialistas onde o negócio B existe em sua forma mais pura permanece o mesmo sistema de coação via salários e via trabalho que existe no ocidente todos nós continuamos trabalhando para os mesmos objetivos econômicos algo como um estilo de vida socialista pelo qual pode fazer sentido aceitar alguns sacrifícios ainda não emergiu por aí nada parecido com isso está nem mesmo planejado os países socialistas ainda usam os mesmos sistemas de motivação dos ocidentais sociedade sociedade industrial moderna sociedade de consumo ocidentalizada carros aparelhos de tv apartamentos individuais famílias nucleares chalés de verão discos coca cola jeans sofisticados etc como o nível de produtividade desses países permanece relativamente baixo esses objetivos só são atingidos parcialmente o negócio B é particularmente frustrante já que propõe sonhos de consumo que está longe de poder realizar mas é claro que o socialismo não quer dizer somente frustração tem vantagens reais sua produtividade é baixa porque os trabalhadores exercem um nível relativamente alto de controle sobre o ritmo de trabalho as condições e o padrão de qualidade já que não a risco de desemprego e a demissão é difícil os trabalhadores B vão levando a coisa com uma certa facilidade as fábricas são superlotadas todo dia acontece alguma sabotagem são comuns as faltas para ir às compras o alcoolismo o mercado negro e outros negócios ilegais os trabalhadores do negócio B também são oficialmente estimulados a irem mais devagar já que não há bens de consumo em profusão logo não há por que trabalhar duro assim o círculo da baixa produtividade se fecha a miséria desse sistema é visível numa profunda desmoralização numa mistura de alcoolismo com tédio feudos familiares e carreirismos puxa saquista como os países socialistas se tornam cada vez mais integrados no mercado mundial a baixa produtividade leva a consequências catastróficas países do negócio B só conseguem vender seus produtos por preços abaixo do mercado e assim os trabalhadores B acabam sendo explorados em colônias industriais de salários ínfimos seus poucos produtos valiosos vão direto para o ocidente sua contínua falta no próprio país é uma razão adicional para a raiva e a frustração dos trabalhadores B os recentes acontecimentos na Polônia mostraram que mais e mais trabalhadores B estão recusando o negócio socialista compreensivelmente existem grandes ilusões para a sociedade de consumo e sobre a possibilidade de conquistá-la através da economia de Estado Leste ou Alessa por exemplo ficou fascinado pelo modelo japonês muita gente nos países socialistas por exemplo Alemanha oriental começou a perceber que uma sociedade de consumo de alta produtividade é só um outro tipo de miséria e não escapatória tanto as ilusões ocidentais quanto as socialistas estão à beira do colapso a escolha verdadeira não é entre capitalismo e socialismo mas ambas as alternativas são oferecidas pela única e mesma máquina seria necessária uma nova solidariedade não para construir uma sociedade industrial melhor e chegar a influente família consumista universal socialista mas para estabelecer relações diretas de trocas materiais entre fazendeiros e habitantes da cidade para ficar livres da grande indústria e do estado os trabalhadores B sozinhos não conseguirão isso negócio C o desenvolvimento da miséria antes da máquina do trabalho industrial colonizar o atual terceiro mundo existia pobreza pobreza quer dizer que as pessoas possuíam poucos bens materiais e não tinham dinheiro embora tivessem ainda o suficiente para comer e todo o resto necessário aquela forma de vida o poder originalmente era software não era determinado por coisas e quantidades mas por formas festivais contos de fada maneiras erotismo linguagem música dança teatro etc também é evidente que a maneira como os prazeres materiais são percebidos é determinada por concepções e tradições culturais a máquina do trabalho destruiu a maioria dos aspectos de poder dessa pobreza e deixou miséria em seu lugar quando a economia do dinheiro atinge a pobreza o resultado é o desenvolvimento da miséria ou talvez só desenvolvimento o desenvolvimento pode ser colonialista independente manejado por elites nativas ou burocracias socialista capitalista estatal capitalista privado ou uma mistura de todos o resultado entretanto é sempre o mesmo esgotamento das fontes locais de comida monoculturas em vez de agricultura de subsistência chantagem no mercado mundial condições comerciais falhas de produtividade empréstimos exploração repressão guerras civis entre panelinhas dominantes ditaduras militares intervenção dos superpoderes dependência tortura massacres deportação desaparecimentos fome o elemento central do negócio C é a violência direta a máquina do trabalho desdobra seus mecanismos de controle abertamente e sem inibições as panelinhas dominantes tem a tarefa de construir estados centralizados que funcionem e por essa razão todas as tendências ou movimentos tribais tradicionalistas autonomistas revisionistas e reacionários devem ser esmagados os limites territoriais frequentemente absurdos que eles herdaram dos poderes coloniais tem que ser transformados em estados nacionais modernos a máquina planetária do trabalho não pode fazer nada sem partes bem definidas normalizadas e estabilizadas esse é o sentido dos ajustamentos atuais no terceiro mundo e para esse objetivo milhões devem morrer ou ser deportados a independência nacional não trouxe o fim da miséria e da exploração apenas ajustou o velho sistema colonial as novas exigências da máquina do trabalho o colonialismo não era eficiente o bastante a máquina precisava de máscaras nacionais promessas de progresso e modernização para obter o consentimento temporário dos trabalhadores C a despeito da boa vontade subjetiva de muitas elites como por exemplo Nicrumar Nyerere etc o desenvolvimento apenas preparou terreno para um novo ataque da máquina do trabalho desmoralizando e desiludindo as massas para os trabalhadores C a família está no centro do negócio eventualmente o clã a vila ou a tribo trabalhadores C não podem contar com a economia do dinheiro já que o trabalho assalariado é raro e mal pago o estado não é capaz de dar qualquer garantia social então a família é a única forma de conseguir um mínimo de segurança social porém a própria família tem um caráter ambíguo dá segurança entre os altos e baixos mas ao mesmo tempo é também outro instrumento de repressão e dependência isso é verdadeiro para os trabalhadores C do mundo inteiro mesmo em países industrializados especialmente para as mulheres a máquina do trabalho destrói tradições familiares e ao mesmo tempo as explora a família exerce um monte de trabalho gratuito especialmente as mulheres a família produz mão de obra barata para empregos instáveis a família é o local de trabalho do trabalhador C os trabalhadores C dos países em desenvolvimento se encontram numa situação irritante são instados a abandonar o velho família aldeia mas o novo ainda não lhes pode dar meios suficientes de sobrevivência então a gente vem para as cidades e tem que viver em cortiços ouvimos falar em novidades de consumo mas não conseguimos ganhar o bastante para comprar simultaneamente nossas aldeias e lavouras decaem e se tornam manipuladas corrompidas e usadas pela casta dominante pelo menos o negócio C tem a vantagem de uma relativa folga no cotidiano e poucas responsabilidades novas não estamos amarrados a empregos ou ao estado não somos chantageados com garantias a longo prazo pensões etc podemos aproveitar as oportunidades a qualquer hora nesse sentido ainda temos algumas das liberdades que sobraram dos velhos caçadores coletores as mudanças ficam mais fáceis e a possibilidade de voltar para casa na aldeia ou no que sobrou dela é uma segurança real que os trabalhadores A e B não tem essa liberdade básica é ao mesmo tempo um peso já que cada dia traz um desafio inteiramente novo a vida nunca está segura a comida é incerta os riscos são sempre altos quadrilhas de bandidos panelinhas políticas oportunistas exploram essa situação e recrutam facilmente pivetes traficantes e outros marginais apesar da interminável propaganda comercial e desenvolvimentista mais e mais trabalhadores ser estão percebendo que a proposta da sociedade de consumo vai ser sempre uma fada morgana na melhor hipótese uma recompensa para os melhores 10% dos que prestam serviços à máquina os modelos capitalistas e socialistas falharam e a aldeia já não é uma alternativa prática já que só existe essa escolha entre diferentes estilos de miséria não resta saída para os trabalhadores ser por outro lado eles têm as melhores chances de uma nova vida baseada na autossuficiência já que as estruturas industriais e estatais estão se tornando muito fracas e muitos problemas como energia habitação e até comida são obviamente mais fáceis de resolver localmente do que em áreas metropolitanas mas se os trabalhadores ser como uma classe resolverem voltar às suas aldeias antes que a máquina planetária do trabalho tenha sido desmantelada também nos outros lugares vão ser duplamente enganados a solução é global ou não funciona o fim da real politique miséria no terceiro mundo frustração nos países socialistas decepção no ocidente as principais dinâmicas da máquina estão reciprocamente descontentes e na base de dos males o menor o que podemos fazer políticos reformistas propõem remendar a máquina tentando torná-la mais humana e agradável através de seus próprios mecanismos o realismo político nos diz para avançar passo a passo assim supõe-se que a atual revolução microeletrônica possa nos fornecer meios para reformas a miséria deve ser transformada em mobilização a frustração em ativismo e o desapontamento pode ser a base de uma mudança de consciência algumas das propostas reformistas soam muito bem semana de 20 horas de trabalho distribuição igualitária de trabalhos para todos salário mínimo garantido ou imposto de renda negativo eliminação do emprego ou uso do tempo livre em atividades autônomas nas cidades ou arredores autoajuda mútua autogestão descentralizada em empresas e bairros a criação de um setor autônomo com microempresas de baixa produtividade investimento em tecnologias médias e leves também para o terceiro mundo a redução do tráfico privado a preservação das energias não renováveis nada de energia nuclear investimento na energia solar sistemas de transporte coletivo menos proteína animal nas nossas dietas mais autociência para o terceiro mundo reciclagem de matérias-primas desarmamento global etc essas propostas são razoáveis até realizáveis e certamente não extravagantes elas formam mais ou menos o programa oficial ou secreto dos movimentos alternativos socialistas verde pacifistas da Europa Ocidental nos Estados Unidos e outros países se a maioria dessas propostas fosse realizada a máquina do trabalho seria bem mais suportável mas mesmo esses programas radicais de reforma são apenas um novo ajustamento à máquina e não o seu fim enquanto a própria máquina o setor duro heteronômico existir autogestão e autonomia servem apenas como um tipo de área de recreio para o descanso de trabalhadores esgotados e quem pode garantir que você não vai ficar tão arrasado numa semana de 20 horas de trabalho quanto numa de 40 enquanto esse monstro não for para o espaço vai continuar nos devorando tem mais o sistema político é feito para bloquear propostas assim ou converter reformas em um novo impulso para desenvolver ainda mais a máquina a melhor ilustração para esse fato são a política eleitoral e os partidos reformistas assim que a esquerda sobe ao poder dê uma olhada na França na Grécia na Espanha na Bolívia etc fica entalada na selva de realidades e necessidades econômicas e não tem escolha senão reforçar precisamente os programas de austeridade que combateu quando a direita dominava em vez de Ciscard é Mitterrand quem manda polícia contra os grevistas em vez de Reagan é Moldeille que faz campanha contra os déficits orçamentários os socialistas sempre gostaram de uma boa polícia a recuperação da economia isto é a máquina do trabalho é a base de toda política nacional as reformas sempre tem que provar que encorajaram investimentos criam empregos aumentam a produtividade etc quanto mais os novos movimentos entram não entram na realpolitik como os verdes na Alemanha mas eles caem na lógica da economia saudável ou então desaparecem além de destruir ilusões aumentar a resignação e desenvolver uma apatia geral a política reformista não leva a nada a máquina do trabalho é planetária todas as suas partes são interligadas qualquer política reformista nacional só piora a competição internacional jogando os trabalhadores de um país contra os do outro aperfeiçoando o controle sobre todos é exatamente essa experiência com a realpolitik e os reformistas que levou mais e mais eleitores a manter políticos neoconservadores como Reagan Thatcher e Kohl os representantes mais cínicos da lógica econômica são preferidos em relação aos remendeiros de esquerda a autoconfiança da máquina está vacilante ninguém mais ousa acreditar plenamente em seu futuro mas todo mundo se agarra a ela o medo de experimentar superou a crença em promessas demagógicas de qualquer modo para que reformar um sistema furado por que não tentar gozar os últimos e poucos aspectos positivos dos velhos negócios pessoais ou nacionais com a máquina por que não eleger políticos positivos confiantes e conservadores aqueles que não se metem a prometer soluções para problemas como o desemprego a fome a poluição as corridas armamentistas nucleares eles não são eleitos para isso mas para representar a continuidade para a recuperação basta um pouco de calma estabilidade e retórica positiva a segurança de embolsar lucros em cima dos investimentos atuais nessas condições qualquer recuperação vai ser muito mais terrível do que a crise ninguém tem que acreditar realmente em Reagan ou Cole deve apenas continuar sorrindo com eles esquecendo preocupações e dúvidas a máquina do trabalho numa situação como esta suporta dúvidas muito mal e com os regimes neoconservadores você pelo menos pode ficar sozinho até a próxima recuperação ou catástrofe além de agitação mau humor e remorso a esquerda não tem nada mais a oferecer a real politique dificilmente ainda seria realista já que a realidade está agora em ponto de mutação tudo ou nada a máquina planetária do trabalho é onipresente não pode ser desativada por políticos pronto será a máquina nosso destino até morrermos de câncer ou de doença cardíaca aos 65 ou 71 terá sido esta a nossa vida a gente imaginou ela assim será a resignação irônica nossa única saída escondendo de nós mesmos nossa decepção pelos poucos anos de correria que nos deixaram talvez esteja tudo bem e nós é que estamos dramatizando demais não vamos nos iludir mesmo mobilizando todo o nosso espírito de sacrifício toda a nossa coragem não vamos conseguir nada a máquina é perfeitamente equipada contra kamikazes políticos como a facção exército vermelho as brigadas vermelhas os montoneiros e outros já demonstraram ela pode coexistir com a resistência armada e até transformar essa energia num motor para sua própria perfeição nossa atitude não é um problema moral nem para nós e muito menos para a máquina quer a gente se mate quer a gente se venda aos nossos negócios especiais encontre uma abertura ou um refúgio ganhe na loteria ou jogue coquetéis molotov junte-se aos espartes ou ao baguan cutuque os ouvidos tenha acessos de raiva ou ataques de delírio estamos acabados esta realidade não nos oferece nada oportunismo não compensa carreiras são maus riscos causam câncer úlceras psicoses casamentos saltar fora significa auto-explorar-se nos guetos mendigar nas esquinas de ruas imundas esmagar piolhos entre as pedras do jardim da comunidade a lucidez se tornou cansativa a estupidez chateia seria lógico perguntar a nós mesmos coisas assim como eu gostaria realmente de viver em que tipo de sociedade ou não sociedade eu me sentiria mais confortável o que realmente quero fazer comigo sem pensar no aspecto prático quais são meus verdadeiros desejos e expectativas e vamos tentar imaginar tudo isso não num futuro remoto os reformistas sempre gostam de falar sobre a próxima geração mas durante as nossas vidas quando ainda estamos em boa forma vamos dizer durante os poucos cinco anos sonhos visões ideais utopias aspirações alternativas não serão somente novas ilusões a nos seduzir novamente para participarmos no esquema do progresso não as conhecemos desde o neolítico ou do século 17 da ficção científica e da fantasia literária de hoje vamos sucumbir de novo ao charme da história não é o futuro o primeiro pensamento da máquina será que a única saída é escolher entre o sonho da própria máquina e a recusa de qualquer atividade tem um tipo de desejo que onde quer que surja é censurado científica moral e politicamente a realidade dominante tenta aniquilá-lo este desejo é o sonho de uma segunda realidade os reformistas nos dizem que é mesquinho e egoísta seguir apenas os próprios desejos precisamos lutar pelo futuro das nossas crianças precisamos renunciar ao prazer aquele carro férias ar-condicionado tv e trabalhar duro para que as crianças tenham uma vida melhor essa é uma lógica muito curiosa não foram exatamente a renúncia e o sacrifício da geração de nossos pais e seu trabalho durante os anos 50 e 60 que trouxeram essa bagunça que a gente está hoje nós já somos essas crianças aquelas que quem ouve tanto trabalho e sofrimento por nós nossos pais fizeram ou morreram em duas guerras mundiais incontáveis outras menores inumeráveis crises e falências grandes ou pequenas nossos pais construíram bombas nucleares para nós dificilmente foram egoístas fizeram o que lhes disseram para fazer construíram com renúncia e sacrifício e tudo isso apenas resultou em mais renúncia mais sacrifício nossos pais em seu tempo superaram seu próprio egoísmo e acham problemático respeitar o nosso outros moralistas políticos poderiam objetar que dificilmente estaríamos autorizados a sonhar com utopias enquanto milhões morrem de fome outros são torturados desaparecem são deportados e massacrados é difícil fazer valer os direitos humanos mais mínimos enquanto a criança mimada da sociedade de consumo faz listas de desejos outras nem sabem escrever ou não tem nem tempo para pensar em desejos mas olhe um pouquinho em volta conheceu alguém morto por heroína alguns irmãos ou irmãs em asilos um suicídio ou dois na família qual das misérias é mais grave dá pra medir? mesmo se não tivesse miséria seriam nossos desejos menos reais só porque os outros estão piores ou porque poderíamos nos imaginar piores? é precisamente quando a gente age só para prevenir o pior ou porque outros estão pior que a gente torna essa miséria possível permite que ela aconteça nesse sentido somos sempre forçados a reagir às iniciativas da máquina há sempre um escândalo ultrajante uma incrível impertinência uma provocação que não pode ser deixada sem resposta e assim nossos 70 anos vão-se embora e os anos dos outros também a máquina não se importa de nos manter ocupados com isso é uma boa maneira de evitar que fiquemos conscientes desses desejos imorais se começássemos a agir por conta própria aí sim haveria problemas enquanto apenas reagimos na base das diferenças morais seremos tão impotentes quanto rodas desdentadas simplesmente moléculas explodindo na usina do desenvolvimento e como já estamos fracos a máquina acaba conseguindo mais poder para nos explorar o moralismo é uma arma da máquina realismo é outra a máquina criou nossa realidade atual nos treinou para ver segundo ela vê desde Descartes e Newton ela programou nossos pensamentos assim como a realidade estendeu seu padrão sim não ao mundo inteiro e ao nosso espírito acreditamos nessa realidade talvez por hábito mas enquanto aceitarmos a realidade da máquina seremos suas vítimas a máquina usa sua cultura digital para pulverizar nossos sonhos pressentimentos e ideias sonhos e utopias são esterilizados em novelas filmes música comercial mas esta realidade está em crise a cada dia há mais rachas e a alternativa sim não é nada menos que a ameaça apocalíptica a realidade definitiva da máquina é sua autodestruição nossa realidade a segunda realidade a dos velhos e novos sonhos não pode ser presa na trama do sim não recusa ao mesmo tempo o apocalipse e o status quo apocalipse ou evangelho fim do mundo ou utopia tudo ou nada este é o único tipo de opção que a realidade atual oferece podemos escolher facilmente entre esta realidade e a segunda realidade meias atitudes tipo esperança confiança ou paciência são ridículas e enganosas pura autossedução não há esperança temos que escolher já o nada se tornou uma realística possibilidade mais absoluta do que os velhos nihilistas ousaram sonhar nesse aspecto os méritos da máquina precisam ser reconhecidos finalmente chegamos ao nada não temos que sobreviver o nada se tornou uma alternativa realística com sua própria filosofia Siohan Schopenhauer budismo Glucksmann sua moda preta desconfortável música estilo de casa pintura etc apocalípticos nihilistas pessimistas e misantropos tem todos bons argumentos para suas atitudes afinal se você transforma a vida a natureza ou a humanidade em valores só existem riscos totalitários biocracia ou ecofascismo você sacrifica liberdade para sobreviver novas ideologias novas ideologias de renúncia emergem e contaminam todos os sonhos e desejos os pessimistas são os únicos realmente livres felizes e generosos o mundo nunca será suportável de novo sem a possibilidade de sua autodestruição assim como a vida do indivíduo é um peso sem a possibilidade do suicídio o nada está aí de prova por outro lado tudo também é muito sedutor claro que é muito menos provável do que o nada mal definido parcamente pensado é ridículo megalomaníaco pretencioso talvez esteja aí só para tornar o nada mais atraente Bolo 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 é parte da minha segunda realidade é estritamente subjetivo já que a realidade dos sonhos nunca pode ser objetiva será Bolo Bolo tudo ou nada é ambos e nenhum é uma viagem a segunda realidade como Iapfaz Kineldom Takmas e Urso lá tem muito espaço para sonhos Bolo Bolo é uma dessas irrealísticas amorais e egoísticas manobras de divergência na batalha contra o pior Bolo Bolo é também uma modesta proposta a nova arrumação da espaçonave após o desaparecimento da máquina embora tenha começado com mera coleção de desejos muitas considerações quanto a concretização deles foram se acumulando em volta Bolo Bolo pode ser realizado no mundo inteiro em cinco anos se começarmos agora garante uma aterrissagem macia na segunda realidade ninguém vai morrer mais cedo nem passar mais fome ou frio do que agora durante o período de transição o risco é muito pequeno é claro que hoje em dia não faltam conceitos gerais sobre uma civilização pós-industrial cresce rapidamente a literatura ecológica ou alternativista seja sobre a erupção da era de aquários mudança de paradigmas ecotopia novas redes de comunicação risomas estruturas descentralizadas sociedades pacifistas a nova pobreza círculos pequenos ou terceiras ondas conspirações supostamente pacifistas estão acontecendo e a nova sociedade já está nascendo em comunidades seitas ações populares empresas alternativas associações de moradores em todas essas publicações e experiências há um monte de ideias boas e viáveis prontas para serem apropriadas e incorporadas ao bolo-bolo mas muitos desses futuros ou futuríveis como dizem os franceses são pouco apetitosos cheiram a renúncia moralismo novas lutas repensares penosos modéstia e autolimitação claro que existem limites mas por que limitar o prazer e a aventura? porque a maioria dos alternativos fala somente sobre novas responsabilidades e quase nunca sobre novas possibilidades um dos eslogans dos alternativos é pense globalmente haja localmente por que não pensar e agir globalmente e localmente? existem muitos conceitos e ideias novas mas está faltando uma proposta prática global e local um tipo de linguagem em comum tem que haver alguns acordos em questões básicas para não cairmos na próxima armadilha da máquina nesse sentido a modéstia e a acadêmica prudência são virtudes que podem nos desarmar por que sermos modestos diante da ameaça de uma catástrofe? bolo-bolo pode não ser a proposta melhor ou mais detalhada ou naturalmente definitiva para a nova armação da nossa espaçonave mas não é tão ruim e muita gente achou aceitável sou a favor de tentar primeiro e ver o que acontece depois substrução caso quiséssemos tentar bolo-bolo a próxima questão seria como fazer isto acontecer não será apenas mais uma proposta real política na verdade bolo-bolo não pode ser realizado com a política há outro canal uma série de outros canais para chegar lá se a gente negocia com a máquina o primeiro problema é obviamente negativo de que forma paralisar e eliminar o controle da máquina isto é a própria máquina de modo que bolo-bolo possa se desenvolver sem ser destruído logo de saída vamos chamar esse aspecto da nossa estratégia de desconstrução ou subversão a máquina planetária do trabalho tem que ser desmantelada cuidadosamente porque não queremos perecer com ela não vamos nos esquecer de que somos partes da máquina de que ela é a gente queremos destruir a máquina não a nós mesmos só queremos destruir nossas funções na máquina subversão quer dizer mudar as relações entre nós os três tipos de trabalhadores e as que temos com a máquina que vê todos os trabalhadores como um sistema integrado é subversão mas não ataque agressão já que ainda estamos todos dentro da máquina e temos que bloqueá-la de lá a máquina nunca vai se confrontar conosco como um inimigo externo nunca vai haver frente de batalha quartéis fileiras uniformes subversão somente entretanto sempre dará em fracassos embora com sua ajuda pudéssemos paralisar algum setor da máquina destruir alguma de suas capacidades afinal a máquina será sempre capaz de reconquistar e dominar de novo por isso todo o espaço obtido inicialmente pela subversão tem que ser preenchido por nós com algo novo construtivo não podemos ter esperanças de primeiro eliminar a máquina e depois numa zona vazia instalar bolo-bolo estaríamos sempre chegando tarde demais elementos provisórios de bolo-bolo sementes de sua estrutura devem ocupar todas as brechinhas livres áreas abandonadas bases conquistadas e prefigurar os novos relacionamentos construção deve combinar com subversão num só processo substrução ou conversão se você preferir a construção nunca seria um pretexto para renunciar a subversão subversão sozinha dá somente em fogo de palha dados históricos e heróis mas não deixa resultados concretos construção e subversão isoladamente são meras formas de acordo tácito ou colaboração escancarada com a máquina disco lidando primeiro com a subversão fica claro que todo tipo de trabalho qualquer um que sirva a máquina em qualquer parte do mundo tem seu potencial específico para subverter existem formas diferentes de danificar a máquina e nem todos dispõem das mesmas possibilidades um menu para a subversão planetária poderia ser mais ou menos assim a das informação sabotagem de hardware ou programas roubo de horas máquina para jogos ou assuntos particulares desenhos ou planejamentos defeituosos indiscrições por exemplo Ellsberg e o escândalo Watergate deserções cientistas oficiais recusa de seleções por parte de professores orientações erradas traições desvios ideológicos informações falsas aos superiores etc os efeitos podem ser imediatos ou a longo prazo segundos ou anos b desprodução não participação baixa qualidade artesanato sabotagem greves licenças médicas decisões de grupo demonstrações nas fábricas mobilidade ocupações por exemplo os recentes confrontos dos trabalhadores poloneses os efeitos são geralmente a médio prazo semanas ou meses c disrupção agitações bloqueio de ruas ações violentas fuga divórcio conflitos domésticos saques tecnologia de guerra armamentos invasões de terra incêndios os efeitos aqui são curtíssimos horas ou dias é claro todos esses atos também tem efeitos a longo prazo estamos falando apenas sobre seu impacto direto como forma de atividade qualquer um desses tipos de subversão pode danificar a máquina pode até mesmo paralisá-la temporariamente mas cada um deles pode ser neutralizado pelas duas outras formas seu impacto seu impacto é diferente conforme o tempo e o espaço desinformação não adianta se não for usada na produção ou circulação física de bens e serviços de outra forma torna-se um simples jogo intelectual e só destrói a si mesmo greves sempre podem ser dispersadas sem ninguém através de ação disruptivas impedir a intervenção da polícia a disrupção cessa rapidamente assim que a máquina arranja suprimentos no setor de produção a máquina sabe que sempre haverá subversão contra ela e que o negócio entre ela e os diferentes tipos de trabalhadores sempre vai ter que ser barganhado e batalhado de novo ela simplesmente tenta enfraquecer os ataques dos três setores de modo que eles não possam apoiar um ao outro e multiplicar-se tornando-se uma espécie de contra-máquina trabalhadores que acabam de vencer uma greve desprodução ficam bravos com demonstrações de desempregados que bloqueiam a rua impedindo o acesso à fábrica a tempo uma firma vai à falência e os trabalhadores se queixam dos diretores e engenheiros mas e se tiver sido um substrutivo engenheiro que fez de propósito um mau desenho ou um diretor que queria sabotar a firma os trabalhadores ainda perdem seus empregos participam de demonstrações de desempregados finalmente se envolvem em agitações e comícios até que trabalhadores policiais cheguem e façam seu serviço a máquina transforma os ataques isolados de diferentes setores em movimentos lentos porque nada é mais instrutivo do que as derrotas nada mais perigoso do que longos períodos de calma nesse caso a máquina perde a capacidade de dizer o que está acontecendo dentro dos seus próprios órgãos a máquina não pode existir sem um certo nível de doença e disfunção lutas parciais se tornam o melhor meio de controle uma espécie de termômetro de febres suprindo-a de imaginação e dinamismo se for necessário a máquina pode até mesmo provocar ataques só para testar seus instrumentos de controle desinformação desprodução e disrupção tem que se encontrar a nível de massas a fim de produzir uma situação crítica para a máquina essa conjuntura mortal só poderia acontecer pela superação das diferenças entre as três funções e os três tipos de trabalhadores deve emergir um tipo de comunicação que não seja adequado ao desenho da máquina descomunicação o nome do jogo final contra a máquina é pois ABC disco onde podem se desenvolver esses nós ABC disco dificilmente no local de trabalho no supermercado no lar ou seja onde os trabalhadores se encontram funcionando para a máquina uma fábrica é uma divisão organizada com precisão e coisas tipo sindicatos apenas espelham essa divisão não a superam no trabalho interesses diferentes são particularmente acentuados salários posições hierarquias privilégios títulos tudo isso ergue barreiras nas fábricas e escritórios os trabalhadores são isolados uns dos outros o nível de ruído físico semântico cultural é alto as tarefas são absorventes ABC disco também não se daria melhor no centro econômico da máquina mas existem áreas da vida para a máquina as mais marginais que são propícias para disco a máquina não racionalizou e digitou tudo frequentemente na verdade lhe escapam as religiões experiências místicas linguagens culturas nativas natureza sexualidade desejo todos os tipos de melancolia fixações neuróticas ou a pura fantasia a vida como um todo ainda consegue escorregar do padrão básico da máquina naturalmente a máquina está consciente há muito tempo da sua insuficiência nessas áreas e tentou encontrar funções econômicas para elas a religião pode virar um bom negócio a natureza pode ser explorada por esportes e turismo o amor ao lar pode degenerar em pretexto ideológico para as indústrias de armamento a sexualidade pode ser comercializada etc basicamente não há necessidade ou desejo que não possam ser comercializados mas como mercadoria é claro que eles ficam diminuídos ou mutilados e os verdadeiros desejos e necessidades se transportam para outra coisa certas necessidades são particularmente inadequadas para a produção em massa acima de todas as experiências autênticas pessoais aí a mercantilização se dá apenas parcialmente e mais e mais pessoas se tornam conscientes do resto o sucesso dos movimentos ambientais dos movimentos pacifistas dos movimentos étnicos ou regionalistas de certa forma de nova religiosidade igrejas progressistas ou pacifistas das subculturas homossexuais provavelmente se deve a essa insuficiência onde quer que sejam encontradas ou criadas identidades fora da lógica da máquina só existe um nó ABC intelectuais vendedores homens e mulheres se encontram em manifestações contra a guerra homossexuais se aproximam sem pensar em suas identidades profissionais navarros bascos ou armênios lutam juntos um tipo de novo nacionalismo ou regionalismo supera as barreiras de educação ou trabalho a Madonna negra de Ketstochowa contribuiu para unir igualmente fazendeiros intelectuais e trabalhadores poloneses não é acidental que nos últimos tempos os movimentos tenham ganho certa força graças a esse tipo de aliança seu poder substrutivo é baseado na multiplicação dos encontros ABC possíveis em suas estruturas uma das primeiras reações da máquina sempre foi jogar os elementos desses encontros uns contra os outros restabelecendo o velho mecanismo de repulsa mútua os movimentos mencionados até aqui só produziram ABC discos superficiais e efêmeros na maioria dos casos os diferentes tipos apenas se tocaram em poucas ocasiões e deslizaram rumo as divisões cotidianas como antes criaram mais mitologias do que realidades para existir por mais tempo e exercer influência substancial eles deveriam também ser capazes de assumir tarefas cotidianas fora da máquina teriam que incluir também o lado construtivo da substrução precisariam organizar a ajuda mútua sem intercâmbio de dinheiro no que se refere a serviços e funções concretas de vizinhança nesse contexto seriam antecipação dos bolos dos acordos de permuta de suprimentos alimentares independentes etc ideologias ou religiões não são suficientemente fortes para superar barreiras como renda educação posição os tipos ABC devem comprometer-se no cotidiano certos níveis de autossuficiência de independência do estado e da economia devem ser atingidos para estabilizar estes discos nós você não pode trabalhar 40 horas por semana e ainda ter tempo e energia para iniciativas de bairro os nós ABC não podem ser apenas decorações culturais tem que ser capazes de compensar ao menos uma pequena fração da entrada de dinheiro para que se tenha algum tempo livre como esses nós ABC vão parecer isso só saberá na prática podem ser associações de moradores conspirações alimentares intercâmbios entre artesãos e fazendeiros comunidades de rua bases comunais clubes trocas de serviços cooperativas de energia banhos comunitários transporte compartilhado etc todos os tipos de pontos de encontro juntando os três tipos de trabalhadores em torno de interesses comuns são possíveis ABC discos a totalidade desses nós ABC desintegra a máquina produzindo novas conjunturas subversivas alimentando toda sorte de movimentos invisíveis diversidade invisibilidade flexibilidade ausência de nomes bandeiras ou rótulos recusa de orgulho ou honra o cuidado em evitar comportamentos políticos e tentações de representatividade podem proteger esses nós dos olhos e das mãos da máquina informações experiências e instrumentos práticos podem ser partilhados assim os nós ABC disco podem ser laboratórios para novas intrigantes e surpreendentes formas de ação podem usar todas as três funções e respectivas disfunções da máquina mesmo o cérebro da máquina não tem acesso a esse poder de informação já que deve manter dividido o pensamento sobre si mesmo o princípio da cisão entre responsabilidade e competência os nós ABC disco não são um partido nem mesmo um tipo de movimento coalizão ou organização abrangente são apenas eles mesmos o somatório de seus efeitos individuais podem se encontrar em eventuais movimentos de massa testar sua força e a reação da máquina e desaparecer de novo na vida cotidiana eles combinam suas forças quando se encontram em tarefas práticas não são um movimento anti-máquina mas são o conteúdo e a base material para a destruição dela devido a sua consciente não organização os nós ABC são sempre capazes de criar surpresas a surpresa é vital já que ficamos em desvantagem básica quando enfrentamos a máquina para impedir uma recuperação rápida pois sempre poderíamos ser chantageados pelas constantes ameaças de morte ou suicídio vindos da máquina planetária não se vai negar que a guerra pode ser necessária como meio de subversão em certas circunstâncias principalmente quando a máquina já está ocupada em matar quanto mais nós tramas e tecidos ABC houver mais os instintos de morte da máquina serão despertados mas já seria parte da nossa derrota termos que encarar a máquina com heroísmo prontos para o sacrifício de alguma forma vamos ter que aceitar a chantagem da máquina onde ela começa a matar temos que bater em retirada não devemos assustá-la ela tem que morrer quando menos espera sou derrotista mas é uma das lições que aprendemos no Chile na Polônia em Granada quando o nível da luta envolve a polícia ou os militares estamos a ponto de perder ou se vencermos serão justamente nossas partes policiais ou militares que terão vencido não nós e acabaremos numa daquelas manjadas ditaduras revolucionárias quando a máquina começa a matar cruamente é óbvio que nós cometemos um erro não podemos esquecer nunca de que nós também somos quem atira nunca estamos enfrentando o inimigo nós somos o inimigo esse fato não tem nada a ver com as ideologias de não violência as ideologias mais violentas frequentemente evitam matar danos à máquina e violência não andam necessariamente juntos nem entretanto é o caso de colocarmos florzinhas nos botões dos uniformes ou de sairmos do caminho para ser gentis com a polícia eles não se deixam iludir por simbolismos embusteiros argumentos ou ideologias eles são como nós mas talvez o guarda tenha alguns bons vizinhos talvez o general seja gay talvez o soldado da linha de tiro tenha ouvido a irmã dele falar de alguns nó disco ABC quando houver discos suficientes a segurança da máquina estará tão furada quanto uma peneira teremos que ser cuidadosos práticos discretos quando a máquina mata é que não existem discos ABC suficientes muitas partes do seu organismo ainda estão com boa saúde e ela está tentando se salvar com cirurgia preventiva a máquina não vai morrer devido a ataques frontais mas poderá morrer de câncer ABC tomando consciência disso quando for tarde demais para operar estas são apenas as regras do jogo os que não as respeitam fazem bem em sair deixemos que sejam heróis substrução como estratégia geral é uma forma de meditação prática pode ser representada pelo seguinte yantra combinando substrução o aspecto do movimento com bolo a futura comunidade básica trico a máquina do trabalho tem caráter planetário portanto uma estratégia bolo bolo de sucesso tem que ser planetária desde o começo nós disco locais regionais ou mesmo nacionais nunca serão suficientes para paralisar a máquina como um todo ocidente oriente e sul precisam começar simultaneamente a subverter suas respectivas funções dentro da máquina e criar novas e construtivas antecipações o que é verdadeiro para os três tipos de trabalhadores a nível micro também é verdadeiro para as três partes do mundo em nível macro são necessários nós disco planetários deve haver tricomunicações entre os nós disco trico o truque trico planetário trico é disco entre nós ABC em cada uma das três maiores partes do mundo os países industrializados do ocidente os países socialistas os países subdesenvolvidos um nó trico é o encontro de três nós ABC locais a nível internacional antecipações dos bolos podem ser feitas fora dos governos longe de organizações internacionais ou grupos de ajuda ao desenvolvimento o contato deve funcionar diretamente entre vizinhos durante atividades cotidianas de todos os tipos pode haver um trico entre a praça de São Marcos no Istvilej de Nova York o número 7 da Nordeste em Gidnasky Polônia e a favela da Rocinha no Rio de Janeiro ou então Zurich Staufacher Novosibirsk Bloco A23 e Fuma Ilhas Fiji Esses nós trico podem ter origem em conhecimentos pessoais acidentais viagens de turismo etc aí podem ser multiplicados pela atividade de tricos já existentes o uso prático do nó trico e deve haver um pode ser bem trivial no começo a troca de bens necessários remédios discos temperos roupas equipamentos feita sem dinheiro ou pelo menos tão barata quanto possível é óbvio que as condições para a troca de bens está longe de serem iguais entre as três partes do mundo num trico o parceiro do terceiro mundo vai precisar de um monte de matéria-prima para enfrentar a exploração do mercado mundial comunidades do terceiro mundo também vão precisar de muito material para a construção de uma infraestrutura básica torneiras telefones geradores de toda forma isso não significa que um trico seja apenas um tipo de ajuda ao desenvolvimento os parceiros estarão criando um conjunto comum o contato será pessoa a pessoa a ajuda será adaptada a necessidades reais e baseadas em relações pessoais mesmo nessas condições a troca não será necessariamente unilateral trabalhadores a num nó disco darão um monte de bens de consumo porque tem muito mas obterão muito mais em bens culturais e espirituais vão aprender sobre estilos de vida em lugares tradicionais sobre ambientes naturais sobre mitologia outras formas de relações humanas como já dissemos mesmo os mais miseráveis negócios oferecem algumas vantagens em vez de ameaçarmos nossos a eus com as desvantagens dos outros negócios vamos permutar os elementos que ainda são fortes e valiosos os nós trico permitem aos nós disco abc desmascarar as ilusões mútuas sobre seus negócios e apoiar a cessação do jogo de dividir da máquina discos ocidentais vão aprender sobre o cotidiano socialista livrando-se tanto dos vitupérios anticomunistas quanto da propaganda socialista os parceiros do oriente vão se descobrir desistindo de suas fantasias impossíveis sobre o ocidente dourado e ao mesmo tempo ficarão mais aptos a se imunizar contra a doutrinação oficial de seus próprios países os discos do terceiro mundo vão se proteger das ideologias desenvolvimentistas demagogias socialistas e chantagem via miséria e isso não vai ser impingido como um processo educativo mas será uma consequência natural da tricomunicação um nó disco do ocidente pode ajudar o parceiro do bloco soviético a conseguir seu estéreo japonês necessidades são necessidades até mesmo aquelas criadas pela estratégia de propaganda da máquina no processo de tricô expansão as trocas pessoais e de crescentes estruturas de bolo bolo os desejos autênticos vão acabar predominando danças e lendas do daimoé serão mais interessantes que shows de tv canções folclóricas da rússia soarão melhor que os jingles da pepsi etc a subtração de todo o planeta desde o começo é um pré-requisito para o sucesso da estratégia que leva a bolo bolo se bolo bolo fica sendo só o charme de um país ou região está perdido vai se tornar apenas mais um impulso para o desenvolvimento na base da tricomunicação essas relações planetárias serão responsáveis pela desintegração de nações estados e blocos políticos como os nós disco os nós trico vão formar uma rede substrutiva que paralisará a máquina do trabalho dos tricos surgirão acordos de troca fênus hospitalidade geral sila novas regiões culturalmente definidas sumem e um ponto de encontro planetário aça dala a rede trico também terá que trancar por dentro as máquinas de guerra dos países independentes provando assim ser o verdadeiro movimento de paz simplesmente porque seu interesse prioritário não é a paz mas porque tem um bom projeto em comum cronograma provisório se tudo correr bem Bolo Bolo pode ser realizado no fim de 1987 a edição original de Bolo Bolo desse livro aqui foi na Suíça em 1983 nós mesmos somos responsáveis pelos atrasos o roteiro seguinte pode ser útil para julgar nosso progresso 1984 panfletos de Bolo Bolo selos pôsteres e marcas estão espalhados pelo mundo nas principais línguas nós disco ABC se desenvolve em muitas vizinhanças cidades e regiões são feitos contratos de autossuficiência seguem os primeiros triconos alguns discos se transformam em pioneiros bolos experimentais em alguns bairros pessoas estudam a utilidade de prédios e espaços para os bolos centros de troca e coisas assim e fazem outros planos provisórios mais e mais ruas são bloqueadas ao trânsito de automóveis a máquina política passa em toda parte por crises de legitimidade e tem problemas para manter o controle órgãos do Estado cumprem suas funções repressivas desatentos e relaxados 1985 existem redes disco e trico cumprindo tarefas cada vez mais práticas e cotidianas ajuda mútua para a comida ajuda planetária a criação de relações de troca entre fazendeiros e discos rurais em algumas regiões pequenas a máquina perde sua influência e áreas bolo-bolo independentes crescem despercebidas os aparatos do Estado sofrem ataques substrutivos 1986 regiões maiores se tornam independentes entre outras no Oregon Tadjiquistão Saxônio Gales Suíça Austrália Gana Mocaina Goiás nessas áreas a agricultura é modelada pela autossuficiência constroem-se estruturas de bolo-bolo o intercâmbio planetário se fortalece até o fim do ano existe um mosaico planetário de regiões e cidades autônomas vudo bolos independentes sucatas da máquina de estados amputados e de bases militares estouram desordens generalizadas a máquina tenta esmagar os bolos militarmente mas as tropas se amutinam os dois superpoderes desistem do seu joguinho de blocos e se unem na EERU Estados Estáveis e Repúblicas Unidas a EERU constrói uma nova e descontaminada base industrial Monomarte na Ásia Interior 1987 os sistemas internacionais de transporte e comunicação entram em colapso 200 regiões autônomas promovem sua primeira convenção planetária Asadala em Beirute elas concordam em restabelecer o sistema de comunicações em novas bases A EERU fica limitada a Monomarte e o resto do mundo sai fora de seu controle No outono haverá autossuficiência por toda parte e sistemas planetários de ajuda mútua em emergências A fome e o Estado são abolidos Até o final do ano os trabalhadores de Monomarte desertam e escapolam para a zona Bolo A EERU desaparece sem dissolução formal e sem ter queimado a sua bandeira vermelha e branca com a estrela azul 1988 Bolo Bolo 2345 2346 Bolo Bolo perde sua força à medida que os brancos um tipo de epidemia cultural se espalham e substituem todos os outros tipos de Bolo 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 cai numa era de caos e contemplação 2764 Início de IU VU Todos os registros da pré-história até 2763 foram perdidos Tal HUAC põe outro disquete no drive IBU De fato só existe mesmo o IBU e nada mais Mas o IBU é irresponsável paradoxal perverso Só existe um único IBU e ele se comporta como se fossem 4 bilhões ou mais O IBU também sabe que inventou sozinho o mundo e a realidade Mas acredita firmemente que essas alucinações são reais Poderia ter sonhado uma realidade agradável sem problemas Mas insistiu em imaginar um mundo miserável embrutecido e contraditório Sonhou uma realidade na qual é constantemente atormentado por conflitos catástrofes crises Fica dividido entre o êxtase e o tédio o entusiasmo e a decepção a serenidade e a euforia Tem um corpo que requer 2 mil calorias por dia que fica cansado resfriado doente e espera esse corpo a cada 70 anos mais ou menos um monte de complicações desnecessárias O mundo externo do Ibu também é um pesadelo contínuo Perigos enervantes o mantém entre o hedonismo e o medo No entanto ela poderia encerrar esse drama horrorosamente suicidando-se e desaparecendo para sempre Já que só existe um único Ibu e o universo que ele criou para si mesmo Não tem que se preocupar com dependentes que sobrevivem amigos chorosos contas a pagar etc Sua morte seria completamente sem consequências Natureza humanidade história espaço lógica tudo desaparece com ele A barra pesada do Ibu é completamente voluntária E no entanto ele diz que não passa de uma peça do jogo Para que mentir tanto assim? Aparentemente o Ibu está apaixonado por seu tortuoso pesadelo masoquista Ele até protegeu cientificamente esse pesadelo contra o nada Define o sonho como irreal Assim o pesadelo se torna o sonho da irrealidade de sonhar O Ibu se trancou na armadilha da realidade Leis naturais Lógica Matemática Fatos científicos e responsabilidades sociais formam as paredes dessa armadilha Enquanto o Ibu insiste em sonhar suas próprias impotências o poder vem de instâncias exteriores as quais ele deve obedecer Deus vida estado moral progresso bem-estar futuro produtividade Com base nessas pretensões ele inventa o sentido da vida que é claro nunca poder alcançar sente-se constantemente culpado e se mantém numa tensão infeliz na qual esquece de si mesmo e de seu poder sobre o mundo para se impedir de reconhecer a si mesmo e descobrir o caráter onírico de sua realidade o Ibu inventou outros imagina que esses seres artificiais são iguais a ele como num teatro do absurdo mantém relações com eles amando ou odiando até pedindo conselhos ou explanações filosóficas assim escapole de sua própria consciência delegando-as aos outros para se ver livre dela ele concretiza os outros Ibus organizando-os em instituições casais famílias clubes tribos nações humanidade inventa a sociedade para si mesmo e a sujeita às suas regras o pesadelo é perfeito o Ibu só vê a si mesmo se houver brechas acidentais em seu mundo de sonho mas em vez de terminar essa perversa existência ele tem pena de si morre permanecendo vivo esse suicídio reprimido é deslocado para fora para a realidade e volta para o Ibu na forma de apocalipse coletivo holocausto nuclear catástrofe ecológica fraco demais para se matar o Ibu quer que a realidade faça isso por ele o Ibu gosta de ser torturado então imagina utopias maravilhosas paraísos mundos harmônicos que evidentemente nunca podem ser alcançados só servem para fixar o pesadelo dando ao Ibu esperanças nat mortas e instigando-o a todos os tipos de iniciativas políticas e econômicas agitações revoluções e sacrifícios o Ibu sempre morde a isca dos desejos e ilusões não compreende a razão esquece que todos os mundos todas as realidades todos os sonhos e sua própria existência são infinitamente chatos e cansativos e que a única solução consiste em retirar-se imediatamente para o confortável nada bolo o Ibu ainda está por aí recusando o nada esperando por um pesadelo novo melhor ainda está sozinho mas acredita que pode superar sua solidão através de alguns acordos com os outros 4 bilhões de Ibus estarão lá fora nunca se pode saber então junto com 300 a 500 Ibus ele forma um bolo o bolo é seu acordo básico com os outros Ibus um contexto direto pessoal para viver produzir morrer o bolo substitui o velho negócio chamado dinheiro dentro e em volta do bolo os Ibus podem conseguir suas 2 mil calorias diárias espaço para viver cuidados médicos as bases da sobrevivência é muito mais ainda o Ibu nasce num bolo passa sua infância lá é tratado quando fica doente aprende certas coisas faz uma coisinha ou outra é abraçado e consolado quando está triste toma conta de outros Ibus ainda à toa por aí desaparece nenhum Ibu pode ser expulso de um bolo mas é sempre livre para sair e voltar o bolo é o lar do Ibu na nossa espaçonave o Ibu não é obrigado a juntar-se a um bolo ele pode ficar inteiramente só formar pequenos grupos fechar acordos especiais com os bolos se a maioria dos Ibus se unem em bolos a economia monetária morre e não volta nunca mais a autossuficiência quase completa do bolo garante sua independência os bolos são o cerne de uma forma nova pessoal e direta de trocas sociais sem bolos a economia monetária tem que voltar o Ibu estará sozinho de novo com seu trabalho com seu dinheiro dependendo de pensões do estado da polícia a autossuficiência do bolo se baseia em dois elementos construções e equipamentos para morar e trabalhar CIB e um pedaço de terra para produzir a maior parte de seus alimentos a base agrícola pode consistir também de pastos montanhas áreas de caça e pesca bosques de palmeiras culturas de algas áreas de coleta etc conforme as condições geográficas o bolo é amplamente autossuficiente no que se refere ao suprimento diário de comida pode reparar e manter suas construções e ferramentas sozinho para garantir a hospitalidade SILA deve ser capaz de alimentar mais 30 a 50 hóspedes ou viajantes com seus próprios recursos autossuficiência não é necessariamente isolamento ou autolimitação os bolos podem fazer acordos de troca com outros bolos e ter maior variedade de comida e serviços VERFENO essa concepção é bi ou multilateral não planejada por uma organização central é inteiramente voluntária o próprio bolo pode escolher seu grau de autarquia ou independência de acordo com sua identidade cultural NIMA o tamanho e o número dos habitantes dos bolos podem ser a grosso modo idênticos em todas as partes do mundo suas funções básicas e obrigações SILA são as mesmas em qualquer lugar mas seu território arquitetura organização cultura e outras formas de valores se é que existem podem ser múltiplos nenhum bolo é igual ao outro assim como dois ibus não são iguais cada ibu e cada bolo tem sua própria identidade e bolo-bolo não é um sistema mas uma colcha de retalhos de microsistemas bolos não tem que ser construídos em espaços vazios aproveitam as estruturas que já existem em cidades maiores um bolo pode consistir de um ou dois prédios de um bairro pequeno ou de um complexo de prédios vizinhos você só tem que construir arcos de ligação e passarelas usando os espaços térreos como espaços comunais abrindo passagens em certas paredes etc assim uma típica vizinhança antiga pode ser transformada num bolo como este moradias maiores e mais altas podem ser usadas como bolos verticais no campo um bolo corresponde a uma pequena aldeia a um grupo de casas de fazendas a um vale povoado um bolo não precisa ser unificado arquitetonicamente no pacífico sul um bolo é uma ilha de coral ou mesmo um grupo de atóis menores no deserto o bolo pode nem ter localização precisa ele é a própria rota dos nômades que o integram talvez os membros desse bolo só se encontrem todos uma ou duas vezes por ano em rios ou lagos bolos podem ser formados por barcos podem existir bolos em antigas fábricas palácios adegas navios de guerra monastérios sob os terminais da ponte rio Niterói em museus zoológicos praias campings pavilhões penitenciárias shopping centers no Maracanã e no Maracanãzinho na Ilha Grande no Ibirapuera os bolos vão construir seus linhos em toda parte e as únicas regras gerais são seu tamanho e suas funções algumas formas possíveis de bolos sila no Ibirapuera do ponto de vista do Ibirapuera sila dar a ele um lar ou hospitalidade quando estiver viajando o acordo entre o conjunto de bolos, bolo-bolo e um ibu avulso é chamado sila como o ibu não tem dinheiro, nem emprego nem obrigação alguma de viver num bolo todos os bolos tem que garantir hospitalidade a qualquer ibu que chegar todo bolo é virtualmente um hotel qualquer ibu, um virtual hóspede não pagante somos todos hóspedes deste planeta, de qualquer modo dinheiro é o acordo social cujo cumprimento é forçado via polícia, justiça, prisões, hospitais psiquiátricos não é natural assim que essas instituições entram em colapso ou disfunção, o dinheiro perde o seu valor ninguém consegue agarrar o ladrão e quem não rouba é louco como o acordo do dinheiro funciona mal e está quase arruinando o planeta e seus habitantes há interesse em substituí-lo por um novo arranjo sila as regras da hospitalidade sila oferece os seguintes acordos taco todo ibu recebe de um bolo um baú de 50 por 50 por 100 centímetros sobre cujo conteúdo pode dispor como quiser yalu todo ibu pode obter de qualquer bolo uma ração diária mínima de 2.000 calorias de comida local gano todo ibu pode obter abrigo de qualquer bolo no mínimo por uma noite bete todo ibu tem direito a cuidar dos médicos apropriados em qualquer bolo face todo ibu pode viajar para qualquer lugar a qualquer momento, não há fronteiras nima todo ibu pode escolher, praticar e propagandear sua própria maneira de vida estilo de roupas, linguagem, preferências sexuais, religião, filosofia, ideologia, opiniões, etc onde quiser e como gostar iaca todo ibu pode desafiar qualquer outro ibu ou uma comunidade maior para um duelo de acordo com as regras da iaca nugu todo ibu tem uma cápsula com veneno letal e pode cometer suicídio quando quiser também pode pedir ajuda para esse filho a base real da SILA são os bolos porque os ibuza russos não seriam capazes de manter esses acordos em bases permanentes SILA é a garantia mínima de sobrevivência oferecida pelos bolos a seus membros e a uma certa proporção de hóspedes um bolo pode recusar SILA se houver mais de 10% de hóspedes um bolo deve produzir 10% mais comida, moradia, remédios, etc. do que o necessário para os seus membros estáveis comunidades maiores como Tega ou Voodoo dispõe de mais recursos caso certos bolos tenham sobrecarga ou se mais de 10% de hóspedes aparecerem por que deveriam os bolos respeitar regras de hospitalidade? por que trabalhariam para outros? para estranhos bolos consistem de ibus e esses ibus também são potencialmente hóspedes e viajantes todo mundo pode aproveitar a hospitalidade o risco de ibus em trânsito abusarem ou explorarem os ibus residentes é muito baixo primeiro, um estilo de vida nômade tem suas próprias desvantagens já que você nunca consegue participar da riquíssima vida interior de um bolo um ibu viajante tem que se adaptar às comidas e culturas novas não pode participar de projetos a médio prazo e sempre se arrisca a entrar para a lista da ração mínima por outro lado, visitantes também beneficiam a comunidade visitada viajar pode até ser considerada uma forma de trabalho viajantes são necessários para a circulação de notícias, modas, ideias, técnicas, histórias, produtos, etc hóspedes estão interessados em preencher essas funções porque podem esperar algo melhor do que hospitalidade mínima hospitalidade e viagens são um nível de troca social uma certa pressão para respeitar a hospitalidade é exercida nos bolos por muno honra ou reputação as experiências dos viajantes num bolo são muito importantes já que os ibus podem viajar para muito longe e falar deles em qualquer lugar a reputação é crucial porque influencia os possíveis acordos mútuos entre os bolos ninguém gostaria de negociar com um bolo inamistoso com o qual não se pode contar já que não existe mais mediação anônima através da circulação do dinheiro impressões pessoais e reputação são essenciais de novo por esta ótica bolos são como linhagens aristocráticas e o que forma sua imagem é a honra taco o primeiro e mais notável componente da sila é o taco uma caixa feita de folhas resistentes de metal ou madeira mais ou menos assim 50 por 50 por 100 centímetros cada ibu ganha um taco conforme os rituais de seu bolo qualquer coisa que caiba no taco é propriedade exclusiva daquele ibu o resto do planeta é usado e mantido em comum por todos somente o ibu tem acesso às coisas contidas no seu taco ninguém mais ele pode pôr ali dentro o que quiser pode carregar o taco com ele e nenhum ibu tem qualquer direito sob qualquer circunstância que seja de inspecionar seu conteúdo ou pedir informações sobre ele nem mesmo em casos de assassinato ou roux o taco é absolutamente indiscutível tabu sacrossanto privado exclusivo pessoal mas só o taco o ibu pode guardar lá dentro roupas sujas ou metralhadoras drogas ou velhas cartas de amor cobras ou camundongos de lã diamantes ou amendoins fitas estéreo ou coleções de selo a gente só pode imaginar contanto que não tenha cheiro nem faça barulho ou seja que não interfira no ambiente qualquer coisa pode estar ali como o ibu pode ser muito obstinado sendo os ibus notoriamente excêntricos e perversos precisa de algumas propriedades talvez a ideia de propriedade seja apenas uma degeneração temporária causada pela civilização mas quem sabe o taco é a pura, absoluta e refinada forma de propriedade mas também sua limitação todos os ibus juntos podem ainda imaginar que possuem o planeta inteiro se isso os ajuda a ficar felizes o taco seria importante para o ibu ajudando a lembrar, por exemplo que ele não é um abu ubu, gagu ou qualquer outra coisa igualmente obscura instável e indefinível na verdade o ibu tem muitos outros meios de conseguir uma segurança mínima acerca de sua identidade espelhos, amigos, psiquiatras, roupas, fitas, diários cicatrizes, sinais de nascença fotografias, souvenirs, cartas, orações, cachorros, computadores cartazes de procura-se, etc o ibu não precisa de objetos para não perder sua identidade num êxtase geral mas a perda de coisas íntimas podem ser muito desagradáveis por isso deve ser protegida talvez o ibu precise manter relações secretas com suas caixinhas coleções, fetiches, livros, amuletos, joias, troféus e relíquias para se sentir especial deve ter alguma coisa para mostrar aos outros ibus quando quiser provar sua confiança só o que é secreto e tabu pode realmente ser mostrado tudo mais é evidente, estúpido, sem charme, sem glamour como a propriedade limitada o taku traz alguns riscos embora estes sejam agora mais concretos e diretos o taku pode conter armas, venenos, objetos mágicos, dinamite quem sabe drogas desconhecidas mas o taku nunca poderá exercer a dominação social inconsciente e descontrolada que o dinheiro e o capital exercem hoje há um limitado perigo por isso a confiança, a reputação e as relações pessoais vão provar novamente sua força cana cana pode ser a subdivisão mais frequente e prática de um bolo já que o bolo é provavelmente grande demais para se viver junto imediatamente um cana consiste de 15 a 30 ibus e um bolo contém perto de 20 canas um cana ocupa uma casa maior numa cidade ou duas casas adaptadas para tornar uma só corresponde a uma vila um grupo de caça um grupo de parentes uma comunidade o cana é organizado em torno da vida doméstica ou na cabana, na tenda, no barco e é completamente definido pelo estilo de vida e pela identidade cultural do seu bolo não pode ser independente na sua provisão de comida e produtos porque é muito pequeno e por isso muito instável como mostram as experiências das comunidades alternativas dos anos 60 conforme o estilo de vida do bolo podem surgir mais arranjos além do cana casais, triângulos, famílias nucleares, patriarcados, matriarcados, parentes, times, etc um bolo também pode consistir de 500 ibus avulsos que vivem juntos como num hotel ou monastério cada um na sua cooperando apenas num nível mínimo para garantir sobrevivência e hospitalidade o grau de coletividade ou individualismo é limitado apenas por essas necessidades básicas qualquer ibu pode descobrir seu bolo ou cana preferido ou procurar outros novos bolo não pode ser apenas vizinhanças ou arranjos materiais isso é só seu aspecto prático externo a motivação real dos ibus para viverem juntos é a bagagem cultural em comum o nima todo ibu tem sua própria convicção e visão de como a vida poderia ser mas alguns nimas só podem dar certo se ibus mentalmente semelhantes se encontrarem num bolo eles podem viver, transformar e completar seu nima comum por outro lado, os ibus cujos nimas excluem as formações sociais eremitas, vagabundos, misantropos, iogues, loucos, anarquistas individuais, mágicos, mártires, sábios ou feiticeiras podem ficar sozinhos e viver no interstício dos onipresentes mas nunca compulsórios bolos o nima contém hábitos, estilo de vida, filosofia, valores, interesses, estilos de vestir, cozinha, maneiras, comportamento sexual, educação, religião, arquitetura, artesanato, arte, cores, rituais, música, dança, mitologia, pintura corporal tudo quanto pertence a uma identidade ou tradição cultural o nima define a vida como o ibua imagina em sua forma prática de cada dia as fontes de nimas são múltiplas como eles podem ser tradições étnicas vivas ou redescobertas correntes filosóficas seitas experiências históricas guerras ou catástrofes em comum formas mistas ou recém-criadas um nima pode ser generalizado ou bem específico como no caso de seitas ou tradições étnicas pode ser extremamente original ou apenas uma variação de outro nima pode ser aberto às inovações ou fechado e conservador nimas podem aparecer como modas espalhar-se como epidemias e morrer podem ser gentis ou brutais passivos contemplativos ou ativos extrovertidos os nimas são o poder real dos bolos poder é igual a múltiplas possibilidades materiais e espirituais como qualquer tipo de nima pode surgir é também possível que panelinhas brutais patriarcais repressivas estúpidas, fanáticas e terroristas possam se estabelecer em alguns bolos não existem leis nem regras humanistas liberais ou democráticas acerca do conteúdo dos nimas e não há estado para impor ninguém pode impedir um bolo de cometer suicídio em massa de morrer devido a experiências com drogas de mergulhar na loucura ou de ser infeliz sobre um regime violento bolos com um nima bandido poderia aterrorizar regiões inteiras como os hunos ou vikings fizeram liberdade e aventura terrorismo generalizado quadrilhas, ataques, guerras tribais vendetas, pilhagens dá de tudo por outro lado a lógica de bolo-bolo põe um limite na practicalidade e na expansão desse tipo de comportamento e dessas tradições pilhagens e bandidagens tem sua própria economia além do mais, é absurdo transpor motivações do sistema atual de dinheiro e propriedade para bolo-bolo um bandido-bolo tem que ser relativamente forte e bem organizado e precisa de uma estrutura de disciplina interna e repressão para a turminha dominante dentro de um bolo desses isso significaria vigilância permanente e muito trabalho com a repressão seus ibus poderiam deixar o bolo a qualquer momento outros ibus poderiam aparecer e os bolos em volta estariam aptos a observar as estranhas evoluções de um bolo assim desde o começo poderiam mandar hóspedes restringir as trocas arruinar o munu do bandido-bolo ajudar os oprimidos do bolo contra a turma de cima o suprimento de comida e de produtos bem como de armas e equipamentos traria problemas graves os ibus do bandido-bolo teriam que trabalhar antes de mais nada para conseguir uma base para seus ataques daí a possibilidade de uma rebelião contra os chefões sem um aparato de estado em larga escala a repressão poderia dar trabalho demais e não seria proveitosa para os opressores ataques de exploração também não seriam muito proveitosos porque não há meio de preservar as coisas roubadas de uma forma fácil de transportar não há dinheiro ninguém entraria em intercâmbio com um bolo desses então ele teria que roubar produtos em sua forma natural o que significa um monte de trabalho para o transporte e a necessidade de repetidos ataques como existem poucas ruas poucos carros e escassos meios de transporte individual um bolo bandido só poderia atacar seus vizinhos e esgotaria rapidamente suas fontes junte a isso a resistência dos outros bolos a possível intervenção de milícias das comunidades maiores Tega, Vudo, Sumi veja Yaka e a bandidagem se torna um comportamento muito proveitoso marginal historicamente a conquista o saque e a opressão entre nações sempre foram efeitos de repressão interna e de falta ou impossibilidade de comunicação nenhuma dessas causas pode existir em bolo-bolo os bolos são pequenos demais para uma repressão efetiva e ao mesmo tempo os meios de comunicação são bem desenvolvidos redes telefônicas redes de computadores facilidade de viajar etc em bolos isolados a dominação não compensa e a independência só é possível com o embasamento agrícola bolos predatórios ainda são possíveis mas somente como um tipo de arte pela arte e por curtos períodos de tempo de qualquer modo porque começaríamos tudo isso de novo agora que temos à nossa disposição as experiências da história e quem seriam os controladores do mundo se não fôssemos mais capazes de compreender essas lições numa grande cidade poderíamos encontrar os seguintes bolos litero bolo sim bolo sado bolo mazo bolo vegue bolo gay bolo frank bolo ítalo bolo play bolo não bolo retro bolo sol bolo blue bolo rock bolo paleo bolo dia bolo punk bolo krishna bolo tarô bolo daime bolo jesu bolo tal bolo mar bolo necro bolo coco bolo para bolo basquete bolo coca bolo incapa bolo high tech bolo índio bolo monobolo metro bolo acrobolo protobolo erva bolo macho bolo ebro bolo ruivo bolo freak bolo careta bolo parâmbido bolo marx bolo tara bolo uto bolo esparta bolo bala bolo jogo bolo tri bolo logo bolo mago bolo anarco bolo eco bolo dadá bolo dígito bolo suburbolo bom bolo super bolo etc além disso existem também os velhos bolos normais onde os ibus têm uma vida comum razoável e saudável seja isso o que for a diversidade de identidades culturais destrói a moderna cultura de massas e as modas comerciais mas também a padroniza linguagem nacional como não há um sistema escolar centralizado cada bolo pode falar sua própria linguagem ou dialeto pode ser línguas que já existem gírias ou linguagens artificiais assim a linguagem oficial que funciona como meio de controle de dominação decai e daí resulta uma espécie de caos babilônico isto é uma ingovernabilidade através da daes informação como essa desordem linguística poderia causar alguns problemas aos viajantes ou em emergências existe assapili um vocabulário artificial de alguns termos básicos que pode ser facilmente apreendido por todo mundo assapili não é verdadeiramente uma linguagem pois consiste de apenas algumas palavras como ibu bolo sila nima etc e seus respectivos sinais para os que não podem ou não querem falar com a ajuda de assapili todo ibu pode obter em qualquer lugar coisas básicas como comida abrigo tratamento médico etc se quiser entender melhor um bolo de língua estrangeira vai ter que estudar como o ibu agora tem um montão de tempo não terá problemas a barreira natural da linguagem também é uma proteção contra a colonização cultural identidades culturais não podem ser assimiladas de uma forma superficial você realmente tem que se relacionar com todos os elementos passar algum tempo com as pessoas codo o codo é a base agrícola da autossuficiência e independência do bolo o tipo de agricultura a escolha do plantio e dos métodos são influenciados pela bagagem cultural de cada bolo um veg bolo se especializa em vegetais, frutas, etc em vez de criar gado um slam bolo nunca lidaria com porcos um franco bolo precisaria de um grande galinheiro ervas frescas e muito queijo um hash bolo plantaria cannabis um bebum bolo malte e lúpulo com uma destilaria no celeiro um ítalo bolo precisaria de tomates alho e orégano um macro bolo precisaria de arroz integral tofu miso shoyu e seitan certos bolos dependeriam mais de trocas por terem uma dieta muito diversificada outros com uma cozinha mais monótona poderia contar quase que inteiramente consigo mesmos agricultura faz parte da cultura geral de um bolo define a sua maneira de lidar com a natureza e a comida sua organização não pode ser descrita de modo geral podem haver bolos onde a agricultura aparece com o tipo de trabalho porque outras ocupações lá seriam consideradas mais importantes mesmo nesse caso o trabalho agrícola não traria limites grandes à liberdade individual de cada ebu seria dividido entre todos os membros do bolo isso talvez significasse um mês de trabalho agrícola por ano ou 10% do tempo ativo se a agricultura é um elemento central na identidade cultural de um bolo não há problema nenhum será um prazer de qualquer forma todo mundo tem que adquirir um pouco de conhecimento agrícola mesmo os que não consideram isso crucial para sua identidade cultural porque esta é a condição para a independência de qualquer bolo não existirão lojas de comida nem supermercados nem, infelizmente, pechinchas importantes de países chantageados economicamente talvez não haverá qualquer distribuição centralizada por um aparato de estado por exemplo, sob a forma de racionamento os bolos realmente terão que contar consigo mesmos o kodo abole a separação entre produtores e consumidores no domínio mais importante da vida a produção de comida mas kodo não é só isso é o todo da relação do ibu com a natureza ou seja, agricultura e natureza não podem ser compreendidas como duas noções distintas a noção de natureza apareceu no mesmo momento em que perdemos nosso contato direto com ela quando nos tornamos dependentes da agricultura, da economia e do estado sem uma base agrícola para a autossuficiência os ibus e bolos ficam praticamente expostos à chantagem podem ter quantas garantias, direitos ou acordos quiserem mas é tudo escrito no vento o poder do estado se baseia sobretudo no controle do abastecimento de comida somente com base num certo grau de autarquia os bolos podem participar de uma rede de troca sem serem explorados como todo bolo tem sua própria terra a divisão entre rural e urbano não é mais tão pronunciada o conflito de interesses entre produtores trabalhando preços mais altos e consumidores exigindo comida mais barata não existe mais além disso, ninguém está interessado em desperdício escassez artificial, deterioração, distribuição ruim ou obsolescência planejada de produtos agrícolas todos os ibus se interessam diretamente pela produção de comida boa e saudável porque eles mesmos produzem e comem e são completamente responsáveis por sua própria assistência médica ver, bet cuidados com o solo, com os animais e consigo mesmo se tornam óbvios já que cada bolo se interessa pela fertilidade a longo prazo e pela preservação dos recursos naturais o uso da terra ou de outros recursos e sua distribuição entre os bolos poderiam ser cautelosamente discutidos e adaptados há um monte de soluções possíveis conforme a situação para legítimos bolos rurais, agrobolos, não tem problema já que podem usar a terra adjacente para bolos urbanos seria útil ter canteirinhos em volta das casas nos telhados, nos pátios, etc. em torno da cidade poderia haver uma zona verde onde cada bolo tivesse uma área maior para vegetais, frutas, lagos de peixes, etc. ou seja, para produzir o que se precisa que seja fresco todos os dias essas plantações seriam alcançadas a pé ou de bicicleta em poucos minutos e relativamente poucos produtos exigiriam transportes especiais a zona realmente agrícola de grandes fazendas de mais de 80 hectares ou várias fazendas menores poderia estar a uns 15 quilômetros da cidade bolo particularmente no caso de certas culturas que usam lagos, picos, vinhas, campos de caça, etc. essas bolo fazendas se especializariam na produção em larga escala de comidas duráveis cereais, inhames, feijões, soja, laticínio, carne, etc. o transporte se daria na escala das toneladas de carrete, caminhão, barco, etc. para o codo de cidades grandes um sistema de 3 zonas poderia ser prático para facilitar o funcionamento do codo a despopulação de cidades com mais de 200 mil habitantes deve ser encorajada pelos bolos em certas áreas isso poderia vir a dar na repopulação de aldeias desertas podem existir agrobolos puros mas em geral o ibu não vai ter que escolher entre a vida rural e a urbana as fazendas bolos ou aldeias também tem a função de casas de campo e ao mesmo tempo cada fazendeiro teria um bolo de casas da cidade com o sistema codo o isolamento e a negligência cultural das regiões rurais poderiam ser compensados de modo que o êxodo rural que hoje arruina o equilíbrio da maior parte do mundo seria paralisado e invertido os aspectos positivos da vida de fazenda podem ser combinados com o intenso estilo de vida urbana as cidades se tornariam mais civilizadas vivíveis e os campos estariam protegidos contra a poluição vinda das autoestradas agroindústrias etc nenhum fazendeiro precisaria criar raízes e ser escravizado por suas vacas todo ser urbano teria uma casinha no campo sem ficar confinado em colônias de férias ou hotéis monótonos os bolos tendem a produzir sua comida tão perto quanto possível de suas construções centrais de modo a evitar transportes e viagens longas o que naturalmente significa perda de tempo e de energia por motivos semelhantes haverá muito menos importação de petróleo forragem e fertilizantes métodos apropriados de cultivo uso cuidadoso do solo rodízios e combinação de diferentes plantios são necessários sob essas condições o abandono da agricultura industrializada de larga escala não resulta necessariamente na redução da produção porque pode ser compensada por métodos mais intensivos já que existe uma força de trabalho agrícola maior e pela preferência por calorias e proteínas vegetais milho, raízes, soja e outros feijões podem garantir combinações para uma alimentação segura a produção animal que consome imensas quantidades exatamente das colheitas mencionadas acima deverá ser reduzida e descentralizada bem como em grau menor a produção de laticínios haverá bastante carne mas porcos, galinhas, coelhos, ovelhas e cabras serão encontrados em volta dos bolos nos quintais correndo pelas antigas ruas assim, sobras de qualquer tipo podem ser usadas de uma forma integrada para produzir carne será que a comida do bolo-bolo vai ser mais monótona? decairá a gastronomia? já que a importação exótica e a produção em massa de bifes, galetos, filés e picanhas será drasticamente reduzida? será a idade das trevas dos gourmets? é verdade que pode encontrar uma grande variedade de comidas em supermercados dos trabalhadores há cocos no alasca mangas em zurique vegetais no inverno todos os tipos de frutas em latas e de carnes mas ao mesmo tempo a comida nativa é frequentemente preterida apesar de sua qualidade e frescor onde a variedade de comida local é pouca por motivos de baixa produção ou porque seu cultivo é intensivo demais sob certas condições econômicas há importações onerosas de produtos de baixa qualidade sem gosto defeituosos pálidos e aguados vindos de áreas onde a mão de obra é barata é uma falsa variedade e só por esta razão a novíssima alta cozinha francesa se torna a cuisine do marché ou seja usa comida fresca e produzida no local produção massiva de comida e distribuição internacional não são apenas nonsense e razão da permanente crise de fome mundial também não nos dão uma boa comida a verdadeira gastronomia e a qualidade da nutrição não dependem de importações exóticas e de disponibilidade de carnes cultivos e criações caprichados tempo, refinamento e inventividade são muito mais importantes o lar da família nuclear não se presta a esses requisitos o horário das refeições é muito curto e o equipamento muito pobre mesmo sendo altamente mecanizado força a dona de casa ou outros membros da família a cozinhar de maneira simples e rápida em grandes cana ou cozinhas dos bolos pode haver um excelente restaurante grátis em cada bloco e ao mesmo tempo uma redução de trabalho energia e desperdício a ineficiência e a baixa qualidade culinária das pequenas casas é justamente a contrapartida da agroindustrialização em muitos casos cozinhar é um elemento essencial na identidade cultural de um bolo e nesse contexto não é realmente trabalho mas parte das paixões artísticas produtivas de seus membros é exatamente a identidade cultural Nima que traz mais variedade à cozinha não o valor dos ingredientes é por isso que muitos pratos simples e frequentemente sem carne de um país ou de uma região são especialidades em outro lugar espaguete pizza moussaka chili tortilhas tacos feijoada nazi goreng curry maçolê socrê goulash pilaf bosh cuscuz paella etc são pratos populares relativamente baratos em seus países de origem a possível variedade de identidades culturais nos bolos de uma determinada cidade produz a mesma variedade de comidas numa cidade há tantos bolos restaurantes típicos quanto os bolos existirem e o acesso a todos os tipos de comidas étnicas ou outras será muito mais fácil hospitalidade e outras formas de troca permitem um intenso intercâmbio de comensais e cozinheiros entre os bolos não há razão para a qualidade desses bolos restaurantes eles podem ter diferentes formas e locais não ser mais alta que a dos restaurantes de hoje particularmente devido a redução do estresse não haverá necessidade de calcular custos nem correrias nem horários de almoço ou de janta a hora das refeições vai depender sempre da bagagem cultural de cada bolo no geral haverá mais tempo para a produção e preparação da comida já que isso faz parte da autodefinição de um bolo não existirão multinacionais de alimentos nem supermercados nem garçons nervosos donas de casa estafadas cozinheiros em turnos eternos uma vez que o frescor dos ingredientes é crucial para a boa cozinha as hortas perto do bolo são muito práticas na zona 1 os cozinheiros podem plantar muitos ingredientes pertinho da porta da cozinha ou consegui-los em 5 minutos de uma horta próxima teremos muito tempo e espaço para esses cultivos em pequena escala ruas convertidas ou estreitas garagens de automóveis tetos de laje terraços canteiros e parques puramente decorativos áreas de fábricas pátios porões viadultos lotes vazios todos estarão cheios de terra para hortas galinheiros ranários lagos de peixes e patos tocas de coelhos morangos culturas de cogumelos pombais e colmeias a melhor qualidade do ar vai ajudar muito árvores frutíferas plantações de cannabis vinhas estufas culturas de algas etc os ibus vão estar rodeados por todos os tipos de produção molecular de comida e é claro que cachorros também são comestíveis os ibus terão tempo bastante para coletar comida em bosques e outras áreas não cultivadas cogumelos amoras camarões de água doce mexilhões pescados lagostas caracóis castanhas aspargos selvagens insetos de todos os tipos caça miúda urtiga e outras plantas selvagens nozes falhas caroços de jaca cocos de todos os tipos bardana bolotas de carvalho etc podem servir para fazer pratos surpreendentes embora a dieta básica possa ser dependendo da identidade cultural do bolo monótona milho inhame feijão couve pode variar com inumeráveis molhos e pratos complementares mesmo que a gente assuma no momento uma puramente ecológica atitude do menor esforço outra fonte de enriquecimento da bolo cozinha é trazida pelos ibus viajantes hóspedes ou nômades eles introduzem temperos novos molhos ingredientes e receitas de países distantes como esses tipos de produtos exóticos só são necessários em pequenas quantidades não há problema de transporte e eles estarão disponíveis em maior variedade do que hoje outra possibilidade para o ibu conhecer cozinhas interessantes é viajar já que recebe hospitalidade onde quer que vá pode provar os pratos originais de graça em vez de transportar produtos exóticos e especialidades em massa com a consequente deterioração do ambiente é mais razoável fazer de vez em quando uma volta ao mundo gastronômico como o ibu tem todo o tempo que quiser o próprio mundo se tornou um supermercado real conservar fazer picles engarrafar desidratar defumar curar e congelar que são energeticamente razoáveis para um cana inteiro ou um bolo podem contribuir para a variedade da comida durante o ano inteiro as despensas dos bolos vão ser muito mais interessantes do que as nossas geladeiras de hoje os diferentes tipos de vinho cerveja licor whisky queijo tabaco salsichas e drogas vão se desenvolver como especialidades de certos bolos e serão trocados entre eles como era na idade média quando cada monastério tinha sua especialidade o poder dos prazeres que foram destruídos e nivelados pela produção de massa pode ser restaurado e redes de relações pessoais entre peritos vão se espalhar pelo planeta inteiro SIB um bolo não precisa só de comida precisa de coisas tudo quanto diga a respeito a produção uso ou distribuição de coisas é chamado SIB portanto SIB inclui edifícios suprimentos de combustíveis eletricidade e água produção de ferramentas e máquinas principalmente para a agricultura roupas móveis matérias-primas utilidades de todos os tipos transportes artesanato arte equipamento eletrônico ruas esgotos etc como a agricultura kodo também a fabricultura SIB depende da identidade cultural de um determinado bolo uma parte básica do SIB será a mesma em todos os bolos manutenção dos prédios consertos simples de imóveis máquinas roupas encanamentos estradas etc um bolo será mais independente do que qualquer bairro ou casa atuais como não há interesse em produzir peças defeituosas descartáveis ou de baixa qualidade haverá menos consertos devido ao desenho sólido e simples das coisas os consertos serão também mais fáceis os defeitos terão consequências menos graves a habilidade de exercer os ofícios básicos no próprio bolo também é uma garantia de independência e reduz a perda de tempo e de energia eletricistas ou bombeiros hidráulicos não tem que atravessar a cidade inteira o bolo é suficientemente grande para comportar um certo grau de especialização entre seus membros o conteúdo principal do SIB será a expressão das paixões produtivas típicas de um bolo por sua vez as paixões produtivas são diretamente ligadas à identidade cultural do bolo podem existir pintura bolos sapateiro bolos guitarrista bolos roupa bolos couro bolos eletrônico bolos dança bolos chilogravura bolos mecânica bolos aero bolos litero bolos fotográfica bolos etc certos bolos não se especializarão fazendo muitas coisas diferentes outros vão reduzir a um mínimo a produção e o uso de muitos produtos tal bolo já que as pessoas não estão trabalhando para o mercado e só secundariamente para trocas não há mais distinção alguma entre ofícios artes vocação trabalho horário de trabalho horário livre inclinações necessidades econômicas com exceção de alguns serviços básicos de manutenção naturalmente haverá intercâmbio desses produtos e performances típicos entre os bolos como no caso das especialidades agrícolas eles vão circular através de presentes de acordos permanentes de fundos comuns MAFA e do mercado local e serão comparados a outros em feiras especiais no contexto de um bolo ou mesmo de uma tega bairros maiores cidades a produção dos artesãos ou de pequenas indústrias estará sob controle direto dos produtores e eles poderão conhecer e influenciar todo o processo de produção objetos terão características pessoais o usuário conhece o fabricante assim as peças defeituosas podem ser devolvidas e haverá relação entre o uso e o design permitindo a possibilidade de melhorias e aprimoramentos essa relação direta entre o produtor e o consumidor vai liberar um tipo diferente de tecnologia não necessariamente menos sofisticada do que a atual tecnologia industrial de massas mas orientada para aplicações específicas protótipos feitos para o freguês independência dos grandes sistemas capacidade de intercâmbio pequeno tamanho baixo consumo de energia facilidade de reparos etc como o campo para a produção e uso de coisas é múltiplo e menos sujeito a limitações naturais do que a agricultura os bolos vão depender mais de trocas e de cooperação nesse setor pense em água energia matéria-prima transportes alta tecnologia medicina etc nesses assuntos os bolos tem interesse em cooperar e coordenar em níveis sociais mais altos cidades grandes e pequenas vales regiões continentes e para a matéria-prima o mundo todo essa dependência é inevitável porque nosso planeta é simplesmente populoso demais e essas interações são necessárias mas nesse setor um bolo só pode ser chantageado indiretamente em nível médio além disso há a possibilidade de influenciar diretamente comunidades maiores através de seus delegados ver dá-lo a cooperação em certos setores também é razoável do ponto de vista da energia certas ferramentas máquinas e equipamentos simplesmente não podem ser usados num bolo só por que cada bolo teria um moinho de cereais uma betoneira laboratórios médicos e caminhões duplicações assim custariam caro e exigiriam um monte de trabalho desnecessário o uso comum desses equipamentos por pequenas fábricas depósitos de materiais oficinas especializadas pode ser organizado bilateralmente pelas vilas e outros organismos ver tega vudo sume a mesma solução é possível para a produção de bens necessários que não são ou não podem ser manufaturados num bolo porque acontece de não haver um sapateiro bolo na vila então ibus de diferentes bolos podem se combinar de acordo com suas próprias inclinações em oficinas do bairro ou da cidade se não houver ibus inclinados a fazer esse trabalho e se ao mesmo tempo aquela comunidade insiste nessa necessidade a última solução é o trabalho compulsório kene todo bolo é obrigado a fornecer uma certa quantidade de trabalho para cumprir essas tarefas esse poderia ser o caso de trabalhos cruciais mas insatisfatórios como proteger usinas nucleares desativadas limpar o sistema de esgotos fazer manutenção de estradas derrubar e remover viadutos e estruturas de concreto inúteis etc já que o trabalho compulsório será excepcional e baseado em rodízios não vai interferir demais com as preferências individuais do ibu pali a independência de um bolo é na verdade determinada por seu grau de autossuficiência no suprimento de energia agricultura e fabricultura podem ser consideradas duas formas de resolver esse problema a energia pali é necessária para a própria agricultura tratores para o transporte para aquecer e congelar para cozinhar para aplicações mecânicas e para a produção de energia em si bolo bolo não é necessariamente uma civilização de baixa energia isto é o baixo consumo de energia não é motivado por esforços ecológicos mas mera consequência da diversidade cultural pequenez prevenção de processos intensivos de trabalho ausência de controle e de disciplina sistemas de alta energia comportam atenção contínua controle dos controles confiabilidade já que o risco de falha é alto bolo bolo vai precisar de muito menos energia só porque é um estilo de vida diferente ou melhor uma variedade de estilos de vida cada um com uma demanda diferente de energia autossuficiência local vida comunitária em bolos tempo em vez de velocidade tudo isso reduz o tráfego o consumo de combustível e todos os tipos de aplicações mecânicas uma grande porção de energia é necessária hoje para juntar coisas ou pessoas que foram separadas pelas funções de um sistema centralizado casa e local de trabalho produto e consumo entretenimento e vida cotidiana trabalho e lazer cidade e campo o consumo de energia cresce proporcionalmente ao isolamento de pessoas sós e famílias nucleares o tamanho e a estrutura dos bolos permitem mais usos com menos consumo de energia porque meios diferentes vão também complementar e sustentar uns aos outros os bolos podem aplicar os diferentes tipos de energia cada qual da melhor maneira possível eletricidade para iluminação para equipamentos eletrônicos energia mecânica e alguns meios de transporte trens bondes o suprimento básico de energia pode ser produzido pelo próprio bolo especialmente para iluminação por cataventos células solares pequenos geradores hidráulicos nos rios geradores de biogás etc energia solar passiva coletores sistemas geotérmicos podem ser usados para aquecimento e água quente combustíveis só vão ser consumidos para conseguir altas temperaturas para cozinhar biogás madeira carvão gás para máquinas a vapor caminhões barcos geradores e para alguns motores a combustão gasolina diesel querosengue para ambulâncias aviões de resgate carros de bombeiros veículos de emergência para todos os fins um bolo é também um sistema integrado de energia onde se pode combinar os recursos internos e externos nas regiões frias a perda de calor dos fornos ou máquinas de oficina pode ser usada para aquecimento porque em 80% dos casos a casa e o trabalho são no mesmo lugar muitos espaços aquecidos também podem ser usados comunalmente por exemplo banho banheiras quentes salas de visitas saunas restaurantes lixo e excrementos serão transformados em biogás metano em vez de poluir as águas o tamanho dos bolos eles são relativamente grandes para esse fim facilita a eficiência do uso e da distribuição de energia já que as instalações e mesmo os sistemas eletrônicos de controle estão numa relação razoável com o consumo necessário o que não é o caso dos prédios isolados ou casas de família a maioria das novas tecnologias alternativas aplicadas atualmente a casas avulsas é puro luxo em climas quentes um bolo pode ser mais de 90% independente quanto a energia e de 50% a 80% em zonas moderadas e frias os bolos cooperam entre si e o resto é cuidado por comunidades maiores como cidades e pequenas regiões Tega e Vudo num nível mais alto as energias autônomas SUMI concluem acordos de importação e exportação de energia eletricidade carvão petróleo além disso haverá uma coordenação mundial para distribuição de combustíveis fósseis ver assadala altos consumos de energia parecem estar ligados a conforto alto nível de vida mobilidade então virão tempos difíceis quando houver uma redução drástica de jeito nenhum muita energia é usada hoje para garantir o dia normal de trabalho da indústria e não para os prazeres individuais o ritmo desse dia de trabalho 9 a 5 ou não determina consumo no pico necessidade de climatização rápida e padronizada 21 graus centígrados e 55% de umidade como o trabalho está no centro de tudo não há tempo para lidar diretamente com os elementos energéticos de fogo vento água e combustíveis o clima ritmo diário e sazonal que poderia trazer muita diversidade e prazer é visto apenas como fonte de confusão já que perturba o trabalho neve no inverno chuva calor demais no verão etc então existe uma espécie de falso conforto no controle ambiental que causa um imenso gasto de esforço social mas não atinge realmente nenhum prazer ou gozo verdadeiro com o calor e o frio a relação com a energia vai ser mais ligada a condições naturais no inverno não haverá uma espécie de primavera artificial em todos os cômodos talvez a temperatura fique apenas em torno dos 18 graus centígrados em certos ambientes e só em alguns quartos ou salões é que vai estar mais quente os ebus podem vestir mais agasalhos viver mais juntinhos ir para a cama mais cedo de vez em quando comer mais gorduras vão viver invernalmente tal qual fazendeiros gaúchos ou turistas em estações de esqui nas montanhas o frio em si não é realmente um transtorno pergunte a um esquimó somente sob as condições do dia de trabalho padronizado é que parece impossível o inverno também significa que há menos trabalho a agricultura descansa e mais tempo para lidar com fornos de pães e sistemas de aquecimento com livros com os outros etc alguns ebus ou bolos podem evitar problemas de inverno migrando para zonas temperadas como certos pássaros já que irão por vários meses isso pode ser eficiente em termos de energia apesar da viagem os bolos também poderiam ter alguns acordos de hibernação entre si e vice-versa para o verão haveria intercâmbios entre bolos escandinavos espanhóis canadenses e mexicanos siberianos e chineses do sul poloneses e gregos japoneses e cariocas etc suvo além de comida e energia água é um elemento crucial para a sobrevivência do ibu se ele assim desejar enquanto o suprimento de água ainda é um problema não resolvido em muitas partes do mundo a água é desperdiçada em outras partes principalmente na limpeza e na descarga conduzindo excrementos ou lixo não é usada em sua qualidade específica de água suvo mas para facilitar o transporte via esgoto muito do que hoje em dia se faz lavando limpando enxaguando e chuveirando não tem nada a ver com o bem-estar físico ou como desfrute do elemento suvo o chuveiro de manhã não é tomado pelo prazer de sentir a água corrente mas pelo propósito de nos acordar e nos desinfetar aprontando nossos relutantes corpos para o trabalho produções em massa causam o risco de infecções em massa e requerem higiene disciplinada faz parte do trabalhador a manter a força de trabalho para a máquina trabalho lavar trocar diariamente a roupa de baixo colarinhos brancos tudo isso é puro ritual da disciplina do trabalho servindo de meio de controle para os patrões determinarem a devoção dos subordinados não há nem mesmo uma função direta produtiva ou higiênica em muitas dessas atividades é apenas o teatro da dominação lavagens muito frequentes e uso prolongado de sabonetes xampus e desodorantes podem até ser prejudiciais à saúde danificam a pele e destroem culturas bacterianas úteis essa função disciplinar da limpeza é revelada quando paramos de tomar banho durante as férias ou mudamos a roupa de baixo com menos frequência ou nos lavamos menos compulsivamente sujeira e direito a estar sujo podem mesmo ser uma forma de luxo em muitas partes desse planeta a relação com o sujo substâncias disfuncionais é neuroticamente atacada principalmente por causa da nossa educação ou pela função disciplinar da limpeza mas a limpeza não é objetiva e sim culturalmente determinada limpeza externa é uma forma de repressão de problemas internos mas a sujeira não pode nunca ser removida deste mundo pode apenas ser transformada ou deslocada isto é particularmente verdade para as formas mais perigosas de sujeira como resíduos químicos ou radioativos os quais a síndrome de limpeza convenientemente ignora o que é removido de uma casa como sujo aparece depois na água misturado com detergentes químicos para criar uma espécie ainda mais perigosa de sujeira talvez um pouco menos visível do que antes para tanto são criadas estações de purificação que requerem a produção de enormes quantidades de concreto aço etc e de mais sujeira ainda causada pela poluição industrial o estrago e o trabalho que é causado pela limpeza exagerada não está em relação sadia com o imaginário ganho em conforto o trabalho da limpeza não apenas produz sujeira sobre forma de águas poluídas mas também exaustão e frustração nos limpadores na verdade trabalho exaustivo e enfadônio é a forma mais importante de poluição ambiental por que um corpo poluído se preocuparia com a preservação da natureza como as funções disciplinares da limpeza e a maioria dos grandes processos industriais que precisam de água vão desaparecer os bolos podem reduzir o consumo atual de água para um terço ou menos comunidades e processos pequenos são limpos porque todos os seus componentes e influências podem ser cuidadosamente ajustados e todas as substâncias usadas em sua forma específica como o bolo é grande o bastante para fazer reciclagens fáceis e eficientes muito da sujeira ou do lixo pode ser usado como matéria-prima para outros processos a poluição atmosférica será baixa a poluição pelo trabalho regular também e há um interesse direto em evitar trabalhos de limpeza em geral já que eles deverão ser feitos diretamente por quem os causou muitos bolos poderão atingir a autossuficiência no abastecimento de água coletando água de chufa em tanques ou usando fontes rios lagos etc para outros será mais conveniente organizar o abastecimento na estrutura das cidades vales ilhas etc muitos bolos de regiões áridas vão precisar de ajuda de outros bolos em bases bilaterais ou mundiais para abrir poços ou construir cisternas no passado o problema da água foi resolvido em condições extremamente difíceis desertos ilhas etc a atual crise mundial de água é sobretudo devido a hiper urbanização a destruição dos padrões tradicionais de agricultura e a introdução imprópria de novas tecnologias e produtos o uso e a disponibilidade suficiente de água são ligados ao passado cultural não apenas a questões técnicas gano bolobolo é uma fórmula para o ibu ganhar mais tempo e também mais espaço gano telhados de lojas garagens escritórios depósitos muitas ruas e quarteirões edifícios de fábricas tudo ficará disponível para nova utilização pelos bolos e ibus já que não teremos mais propriedades nem leis para construções todos os tipos de restrições privadas especulações e sub ou super utilizações desaparecem os bolos podem usar seus prédios como quiserem pode transformar conectar pintar subdividir tudo conforme sua bagagem cultural Nima claro que vão surgir problemas conflitos sobre qual bolo fica com qual prédio e espaço em geral esses problemas podem ser discutidos e resolvidos na estruturação de comunidades maiores bairros cidades e até regiões onde cada bolo é representado por seus delegados ver tega vudo sume mesmo havendo graves disputas ninguém pode reclamar o controle sobre prédios que não esteja ocupando ao contrário do sistema atual de propriedade isso pode evitar a maioria dos abusos os bolos não estarão primariamente interessados em construir novas estruturas mas em usar as que já existem de novas formas e em reusar todo o material de construção que foi abundantemente acumulado em muitos lugares os bolos vão preferir materiais locais já que o transporte requer energia e trabalhos valiosos nesse contexto métodos esquecidos podem ser muito úteis e deveriam reviver construções de barro adobe folhas de palmeira madeira bambu etc os métodos de construção também estão ligados ao sistema de energia de um determinado bolo por exemplo para energia solar passiva zonas de insolação estufas aquecimento e refrigeração o estilo arquitetônico internacional de aço vidro e concreto consome energia demais e é impróprio para a maioria dos climas o mesmo vale para casas individuais padronizadas particularmente aquelas que formam ridículas e perdulárias espreguiçadeiras suburbanas tão carentes de função comunitária ou cultural novas utilizações dessas casas ou bairros por bolo são problemáticas mas ainda possíveis através de certas adaptações e modificações prédios grandes podem ser parcialmente cobertos por terra para plantar e providos de estufas de vidro para reduzir a perda de energia os lados mais frios podem ser fechados durante temporadas de inverno ou usadas como depósitos ou oficinas aquecer despenderia muita energia escadas poderiam ser construídas entre andares de prédios adjacentes para conectar os cômodos a casas maiores cana casas unifamiliares de subúrbio podem ser ligadas por arcadas prédios intermediários halls comuns e oficinas e condensarem-se em bolos outras casas vão ser derrubadas para dar espaço a jardins e para fornecer o material de construção necessária ao local como todos os bolos podem expressar sua identidade cultural na arquitetura a atual monotonia de muitos bairros vai desaparecer as áreas urbanas serão vivas e múltiplas de novo acima de tudo porque não haverá divisão entre áreas centrais e suburbanas entre os bairros culturais e os meramente reprodutivos a qualquer hora inclusive à noite e aos domingos alguns bolos talvez se agarrem a perversidades tais como semanas meses e anos haverá ibus nas ruas nas esquinas nos quintais com o fim do dia de trabalho regular desaparecem também os períodos de descanso geral não há lojas exceto pelo mercado do bairro versade e assim não há hora de fechar ou ruas vazias os bolos estão sempre abertos os acomodamentos a variedade a necessidade de permanentes adaptações e transformações para mudar as identidades culturais vão dar as cidades uma imagem meio caótica medieval ou oriental vamos lembrar dos tempos quando eles eram mais animados improvisações estruturas transitórias de todos os tipos ampla diversidade de materiais e estilos vão caracterizar a arquitetura tendas cabanas arcadas passarelas pontes torres túneis ruínas corredores etc tudo vai ser muito comum já que se precisa ter acesso a diferentes partes do bolo sem se expor ao tempo bolos adjacentes podem optar por instituições comuns andar vai ser a forma mais frequente de viajar no total vai haver mais espaço para os ibus do que o presente permite imensos depósitos e instalações comerciais estarão disponíveis todo ibu vai ter lugar para sua oficina ateliê estúdio sala de exercícios biblioteca laboratória a distribuição do espaço de viver não pode ser regulada por leis por exemplo todo ibu tem direito a 40 metros quadrados já que as necessidades são determinadas por cargas culturais certos estilos de vida requerem dormitórios outros requerem celas individuais quartos coletivos capelas redes de dormir torres porões refeitórios muitas paredes poucas paredes tetos altos arcos cruzados casas compridas telhados abruptos etc embora as causas reais de muitas formas de violência social não sejam exclusivamente devidas ao anonimato da vizinhança de hoje a animação permanente dos espaços públicos e privados pelos ibus locais pode ser uma contribuição eficiente para tornar tais atos impossíveis os bolos são também a condição para um tipo de controle social espontâneo uma espécie de polícia passiva a desvantagem de um sistema baseado em contatos pessoais consiste em que se é conhecido por praticamente todo mundo ou imediatamente reconhecido como um estranho você não pode arcar facilmente com a ruína da sua reputação por outro lado todo bolo terá seu próprio padrão moral Bete rigorosamente falando é impossível definir os cuidados de saúde Bete como um assunto separado doença ou saúde não dependem só de intervenções médicas mas muito mais de fatores sociais de qualidade de vida como um todo bolo bolo em si mesmo é a contribuição mais importante para a saúde já que elimina uma série de doenças que são efeitos diretos ou indiretos da sociedade industrial acidentes de trânsito estresse e doenças induzidas pelo ambiente muitos riscos e acidentes do trabalho problemas psicológicos e psicossomáticos o trabalho e o estresse são a causa de muitas doenças e sua redução é o melhor remédio os próprios bolos vão decidir sobre a definição de saúde e doença exceto em caso de epidemias com beleza moralidade verdade etc a definição de bem-estar varia com arquétipo cultural se alguns ibus escolherem mutilações rituais ou cicatrizes de beleza ninguém vai tentar impedi-los distinções generalizadas entre normais e loucos serão impossíveis os bolos vão decidir também que tipos de remédio eles acham mais apropriado para o contexto de suas próprias vidas todo bolo estará apto a tratar ferimentos simples e doenças comuns pode fazer sua própria bolo clínica e arranjar um time permanente de ibus experientes que atendam aos chamados devem existir cômodos especiais para assistência médica uma farmácia contendo aproximadamente 200 remédios mais frequentes algumas camas kits de emergência e meios especiais de transporte no final a ajuda médica vai ser melhor e mais rápida do que agora porque ninguém é deixado sozinho e esquecido num bolo os ibus sadios e os doentes não vivem vidas separadas todos os ibus são mais ou menos doentes e sadios pacientes acamados velhinhos parturientes pessoas crônicas ou mentalmente doentes inválidos retardados aleijados etc podem ficar em seu bolo e não precisam ser isolados em instituições a concentração e o isolamento de pessoas inaptas para o trabalho essa tem sido a nossa definição operacional de doença em hospitais asilos de velhos hospitais psiquiátricos reformatórios etc são outro aspecto da fragilidade da família nuclear que racionaliza a distinção entre trabalho e casa até as crianças se tornam um problema para ela também é possível que certos bolos transformem uma doença ou um defeito em elemento de sua identidade cultural a cegueira pode se tornar um estilo de vida num bolo onde tudo é especialmente arrumado para pessoas cegas cego bolos e aleijado bolos podiam combinar também ou talvez existiriam surdos mudo bolos onde todos se comunicassem através da língua de sinais talvez surjam louco bolos diabético bolos epiléptico bolos hemofílico bolos etc talvez não embora os bolos possam ser autossuficientes em cuidados básicos de saúde precisam de instituições mais sofisticadas para causas especiais em emergências acidentes graves doenças complicadas e prevenção de epidemias haverá um sistema médico graduado com acesso às mais avançadas técnicas médicas a nível das cidades vudo ou regiões sumi os ibus poderão ter tratamentos sofisticados os gastos gerais com assistência entretanto serão muito mais baixos que os de hoje nos raros casos de emergência ambulâncias helicópteros e aviões serão mais rápidos que no sistema atual e não há razões para não usá-los existem boas chances de que os ibus estejam em melhor estado de saúde do que estamos hoje mas não haverá uma definição médica oficial de saúde e a longevidade não será um valor generalizado hoje a longevidade é simplesmente um valor oficial porque significa habilidade para o trabalho e longo uso pela máquina do trabalho existem tribos onde a vida é relativamente curta mas muito interessantes em outros aspectos e outras culturas onde vidas longas são um importante valor cultural são simplesmente concepções diferentes de vida cálculos diferentes quanto a aventura e extensão alguns estão mais interessados em riscos outros em tranquilidade podem existir bolos para todos nugo nugo é uma cápsula metálica de 4 centímetros de comprimento e 1.5 centímetro de diâmetro garantida por um feixo de combinação geratória cujos sete números são conhecidos somente pelo seu portador esta cápsula metálica contém uma pílula de uma substância que mata instantaneamente todo o ibu recebe um nugo de seu bolo como é o caso do taco ele pode carregar o nugo junto com as chaves de seu próprio baú numa corrente em volta do pescoço de forma que fique sempre ao alcance da mão caso o ibu seja incapaz de abrir a cápsula e engolir a pílula mortal devido a paralisia ferimento etc os outros ibus são obrigados a ajudar ver sila se o ibu enjoar de bolo bolo de si mesmo de taco sila lima iaca face etc sempre pode sentir-se livre para sair do jogo definitivamente e escapar do seu melhorado reformado pesadelo a vida não devia ser um pretexto para justificar sua responsabilidade para com o bolo bolo a sociedade o futuro de outras ilusões o nugo lembra ao ibu que bolo bolo finalmente não faz sentido que ninguém e nenhuma forma de organização social podem ajudar o ibu em sua solidão e desespero se a vida é levada muito a sério vira um inferno todo o ibu vem equipado com uma passagem de volta pili se o ibu resolve ficar vai entrar numa variedade de formas de comunicação e trocas com seus substitutos companheiros ibus vai piscar para eles falar com eles tocá-los fazer amor com eles trabalhar com eles contar a eles sobre suas experiências e conhecimentos todas essas são formas de pili comunicação educação troca de informação expressão de pensamentos sentimentos desejos o processo de transmissão e desenvolvimento do conhecimento e das identidades culturais é em si mesmo parte da carga cultural nima toda cultura é ao mesmo tempo sua própria pedagogia a função da transmissão cultural foi usurpada por instituições especializadas como escolas universidades prisões etc nos bolos não haverá tais instituições aprender e ensinar vão ser um elemento integrado da vida mesma todo mundo vai ser estudante e professor ao mesmo tempo como os jovens ibus vão estar em volta dos velhos nas bolos oficinas cozinhas fazendas bibliotecas laboratórios etc podem aprender diretamente de situações práticas a transmissão de sabedoria know-how teorias estilos vai sempre acompanhar todo o processo produtivo ou reflexivo tudo vai ser perturbado pela aprendizagem com exceção dos termos básicos de bolo bolo a sapile ninguém tem obrigação a ser alfabetizado e de saber regras de três os bolos certamente podem ensinar os jovens ibus a ler escrever e fazer contas se acharem isso necessário a sua cultura pode ser que certos bolos desenvolvam habilidades e paixões pedagógicas especiais de forma que jovens ibus de outros bolos possam ir lá e aprender certas matérias ou se houver consenso bastante num bairro ou cidade tega vudo um tipo de sistema escolar pode ser organizado mas tudo isso será completamente voluntário e diferente de lugar para lugar não haverá padronização dos sistemas escolares nem programas oficiais a nível de empreendimentos maiores e mais especializados hospitais regionais estradas de ferro usinas de energia elétrica pequenas fábricas laboratórios centros de computação etc o conhecimento pode ser adquirido no trabalho cada engenheiro médico ou especialista vai ter alguns aprendizes a lidar com eles a nível pessoal claro que podem combinar cursos especiais para eles ou mandá-los para outros mestres ou bolos especializados o conhecimento vai circular livremente e numa base prática pessoal voluntária não existirão seleções graus diplomas e títulos padronizados qualquer pessoa pode se autodenominar doutor ou professor se assim lhe aprover para facilitar a circulação de conhecimentos e técnicas vizinhos das comunidades maiores podem organizar centros de intercâmbio cultural mercados de conhecimento nessas academias recíprocas todo mundo poderia oferecer aulas ou cursos e atender aos outros antigos prédios escolares ou sótãos poderiam ser usados para essas propostas adaptados a través da adição de arcadas colunatas banheiros bares etc nos prédios haveria teatros cinemas cafés bibliotecas etc o programa dessas academias também poderia ser parte do acervo local de informação computadorizada para que cada ebu pudesse descobrir onde encontrar tal ou tal tipo de treinamento ou instrução como os ibus tem um monte de tempo disponível a científica mágica prática e lúdica transmissão de capacidades vai aumentar consideravelmente a expansão de seus horizontes culturais será provavelmente a atividade principal do ibu mas sem nenhum caráter formal o desaparecimento dos sistemas centralizados de alta energia e alta tecnologia vai tornar também supérflua a ciência centralizada burocrática acadêmica mas não há perigo de uma nova idade das trevas haverá mais possibilidades de informação e pesquisa a ciência estará ao alcance de todos e os tradicionais métodos analíticos serão possíveis entre outros sem ter o estado privilegiado que tem hoje em dia os ibus evitarão cuidadosamente depender de especialistas e usarão processos que eles mesmos controlem como acontece em outras especialidades existirão certos bolos ou academias Nima Sadi famosos pelo conhecimento que se pode obter lá e que serão visitados por ibus de todo o mundo mestres gurus feiticeiras mágicos sábios professores de todos os tipos e de grande reputação Muno em suas áreas vão viver cercados de estudantes as regras mundiais de hospitalidade SILA encorajam esse tipo de turismo científico muito mais do que pode ser feito sob as concessões atuais a universidade vai virar universal a comunidade em si terá um caráter diferente nas condições de bolo-bolo hoje ela é funcional e centralizada raramente voltada para a compreensão mútua os contatos horizontais às trocas os centros de informação tv, rádio, editoras bancos eletrônicos de dados decidem o que a gente precisa para ajustar o comportamento às funções da máquina do trabalho como o sistema atual é baseado em especialização isolamento e centralização a informação é necessária para prevenir um colapso as notícias se originam do fato de ninguém ter tempo para se importar com os acontecimentos de sua própria comunidade você tem que ouvir o rádio para saber o que está acontecendo na esquina quanto menos tempo temos para dar atenção aos fatos mais precisamos de informações à medida que perdemos contato com o mundo real passamos a depender da realidade falsa e substituta que é produzida pela comunicação de massa ao mesmo tempo perdemos a habilidade de perceber nosso meio ambiente imediato graças às suas intensivas interações internas e trocas recíprocas Bolo Bolo reduz a quantidade de eventos não especializados graças às suas intensivas interações internas e trocas recíprocas Bolo Bolo reduz a quantidade de eventos não experienciados e assim a necessidade de informação notícias notícias locais não tem que ser transmitidas por jornais ou sistemas eletrônicos porque os ebus tem tempo e oportunidades suficientes para fazer isso pessoalmente por via oral pagarelar e fazer fofoca nas esquinas nos mercados nas oficinas etc é tão bom quanto qualquer jornal local o tipo de notícia vai mudar de qualquer modo nada de política nem de escândalos políticos nada de guerras corrupção atividades estatais ou multinacionais já que não existirão acontecimentos centralizados não haverá mais notícias sobre eles poucas coisas vão acontecer isto é o palco das novidades de cada dia se desloca da abstração máquina de comunicação para a Bolo Cozinha a primeira vítima dessa nova situação será a grande imprensa esse meio não somente permite pouquíssima comunicação recíproca cartas ao editor são meros álibis mas causa uma enorme perda de madeira água e energia a informação impressa será limitada a boletins de todos os tipos atas de assembleias de bairro ou da cidade dala e comunicados a liberdade de imprensa será devolvida aos usuários podem surgir muito mais publicações irregulares de todos os tipos de organismos bolos coletivos de escritores indivíduos etc a função e o uso dos livros também vão mudar a produção em massa de livros será drasticamente reduzida uma vez que poucas cópias bastam para suprir as Bolo Bibliotecas mesmo que se imprimissem livros em escalas de 100 o acesso dos ebus aos livros seria melhor com as Bolo Bibliotecas evita-se um imenso desperdício de madeira trabalho e tempo o livro em si será de qualidade melhor e com maior valor de estima será mais do que apenas uma fonte de informação descartável como os jornais quase sempre são informações puramente técnicas ou científicas que precisam estar disponíveis instantaneamente em qualquer lugar podem ser estocadas em computadores eletrônicos e impressas quando for necessário o livro enquanto objeto voltará a ser uma obra de arte como na idade média em certos bolos estúdios caligráficos farão cópias iluminadas e manuscritos que como outras especialidades poderão ser trocados como presentes ou transados no mercado Bolo Bolo não será uma civilização eletrônica computadores são típicos de um sistema centralizado impessoal os bolos podem ser completamente independentes da eletrônica já que sua autarquia em muitos setores não requer tanta troca de informação por outro lado o material e a tecnologia que já existem poderiam ser úteis aos bolos para certas coisas rádio televisão centrais e redes de informática são energeticamente eficientes e permitem um contato horizontal melhor entre os usuários do que os outros meios redes locais de tv por cabo estações de rádio videotecas etc podem ser instaladas por organismos locais vertega vudo e permanecer sob controle dos usuários quando a eletrônica é usada pelos bolos pouquíssimo material é suficiente haverá poucos casos semelhantes aos dos subutilizados computadores domésticos de hoje poucas fábricas uma ou duas por continente poderiam produzir o equipamento necessário e tratar da reposição de peças neste momento já existe um terminal de computador para cada bolo do planeta não é preciso produzir mais a rede telefônica também poderia ser completada de modo que cada bolo pudesse ter ao menos uma central isso quer dizer que ela poderia ser conectada com processadoras ou bancos de dados regionais ou planetários naturalmente cada bolo teria que decidir com base em seu passado cultural se iria precisar ou não desses meios de comunicação como geralmente o transporte físico seria mais lento menos frequente e de capacidade menor que o de hoje ver fazer uma rede eletrônica de comunicação ajudaria bastante se você quer contactar um bolo basta telefonar assim todo o ibu pode alcançar virtualmente qualquer outro ibu uma rede de comunicação horizontal seria o complemento ideal para a autossuficiência independência não precisa ser sinônimo de isolamento para os bolos há um risco mínimo de depender de tecnologias e de especialistas eles sempre podem recorrer às suas aptidões e aos contatos pessoais sem bolos e autarquias relativas a tecnologia da informática é apenas um meio de controle para a máquina central informações rápidas e extensivas podem trazer um poder adicional aos bolos isto é acesso a uma variedade mais ampla de possibilidades cada bolo pode pesquisar diferentes programas num banco de dados e assim saber onde conseguir certos produtos serviços ou técnicas a uma distância razoável e com a qualidade desejada assim os presentes os contratos permanentes de troca as viagens etc tudo poderia ser facilmente arranjado sem a menor necessidade de dinheiro Kenny nos contatos com outros ebús ou bolos podem surgir certos acordos quanto a iniciativas conjuntas não apenas trocas de informações mas também a organização do trabalho em comum a participação de cada bolo seria voluntária mas é claro que os bolos que preferirem não cooperar não teriam direito a participar automaticamente e se beneficiar do acordo a organização social é uma armadilha em bolo o preço de ser pego nessa armadilha pode ser Kenny o trabalho externo compulsório empresas comunitárias como hospitais suprimento de energia elétrica e de água tecnologias de ponta preservação do ambiente transportes meio de comunicação mineração produção em massa de produtos selecionados refinarias siderúrgicas centrais de tratamento de água estaleiros indústria aeronáutica etc requerem um certo número de bus dispostos a trabalhar é provável que a maioria se apresente voluntariamente ou seja eles podem até realizar suas paixões produtivas em empresas assim por outro lado esse setor será drasticamente redimensionado e inteiramente determinado pela vontade das comunidades participantes navios não tem que ser construídos o ritmo e a qualidade do trabalho serão definidos por aqueles que o fizerem não há salários nem patrões não há empresas nem lucratividade a atividade industrial dos bolos cidades ou regiões sem nada a ver com a iniciativa privada será relativamente mansa inofensiva e de baixa produtividade e nunca mais tão repulsiva para os ebus envolvidos com ela de qualquer modo é razoável organizar algumas fábricas ou instituições centralizadoras em escala maior uma usina siderúrgica de tamanho médio cuidadosamente planejada e ecologicamente equipada polui muito menos do que uma fundição no quintal de cada bolo assim se um certo número de bolos ou outras comunidades decidirem levar adiante essas empresas médias e não fosse possível encontrar ebus suficientes com inclinação para tais trabalhos o que poderia ser feito deveria haver um apoio e este serviço de apoio Kenny seria distribuído entre as comunidades participantes e declarado compulsório em troca elas receberiam grátis os bens ou serviços produzidos a quantidade de Kenny trabalho social ou externo depende da situação as sociedades mais tradicionais conhecem esse sistema e em tempo de crise ou quando o sistema econômico entra em colapso elas voltam espontaneamente a ele se não forem tolidas por intervenções estatais ou limite de propriedade é imaginável que um bolo poderia dar 10% de seu tempo ativo isto é 50 ibus por dia durante algumas horas para mutirões no município essa comunidade Tega poderia repassar 10% de seu trabalho para a cidade Voodoo e assim por diante até atingir instituições planetárias dentro do bolo existiria um sistema de rodízio ou outros métodos dependendo dos hábitos e da estrutura o resto do trabalho seria constituído de tarefas basicamente não qualificadas e bobas mas necessárias embora provavelmente não satisfizessem nenhuma vocação pessoal para o Ibú individualmente nem mesmo o trabalho que ele consente em fazer pode ser compulsório ele sempre é livre para sair mudar de bolo ou tentar tirar seu bolo desses acordos tudo isso será uma questão de reputação mono quer dizer trabalhar compulsoriamente poderia arruinar a reputação de alguém tega com base na comunicação pile e na atividade comunitária kene é possível existirem comunidades maiores que os bolos a forma dessas confederações coordenações ou outros cachos de bolos será diferente de região para região e de continente para continente os bolos também podem existir sozinhos na selva ou em grupos de dois ou três podem ter acordos maleáveis ou trabalhar estreitamente unidos como num estado podem ocorrer justaposições acordos temporários em claves e exclaves etc uma possibilidade básica para 10 ou 20 bolos 6 mil a 10 mil ebus é formar uma tega uma vila aldeia bairro um vale pequena área rural etc a tega pode ser determinada por conveniência geográfica organização urbana fatores históricos e culturais ou simples predileção uma tega vamos chamá-la de bairro satisfaz certas necessidades de seus membros ruas canais água usinas de energia pequenas fábricas e oficinas transporte público hospital florestas e águas depósitos de material de todos os tipos construções bombeiros regulação de mercado SAD socorros em geral e reservas para emergências mais ou menos os bolos organizam um tipo de autogestão a nível local a grande diferença com relação a fórmulas semelhantes nas sociedades atuais associações de moradores comitês de quarteirão sovietes municípios etc é que elas vêm de baixo não são canais administrativos de regimes centralizadores e que os próprios bolos com sua forte independência limitam o poder e a possibilidade de tais governos o bairro também pode assumir se os bolos quiserem funções sociais pode ter organismos para lidar com conflitos entre bolos supervisionar duelos ver iaca encontrar ou dissolver bolos desabitados organizar bolos para ibus que não conseguem encontrar um estilo de vida em comum mas assim mesmo querem ver num bolo na estrutura do bairro a vida pública deve se dar de forma tal que diferentes estilos de vida possam coexistir e que os conflitos continuem possíveis mas não excessivamente irritantes nos bairros outras formas de vida além de bolos podem encontrar seu espaço eremitas ninhos de famílias nucleares nômades vagabundos comunidades avulsos o bairro terá a tarefa de arranjar a sobrevivência dessas pessoas ajudando a fazer acordos com bolos quanto a comida trabalho atividades sociais recursos etc o bairro organiza tantas instituições comunitárias quantas os bolos participantes quiserem piscinas pistas de gelo mini teatros e óperas portos restaurantes festivais festas pistas de corrida feiras abatedouros etc poderiam também existir fazendas do bairro baseadas em trabalho comunitário Kenny nisso tudo os bolos vão tomar cuidado para não perder muito de sua autossuficiência para o bairro o primeiro passo para um estado central é sempre o mais inofensivo e insuspeito DUDE um dos problemas das instituições sociais mesmo quando elas preenchem as melhores e mais inocentes funções é que tendem a desenvolver uma dinâmica própria em direção à centralização e à independência de seus próprios constituintes a sociedade sempre traz o risco do retorno ao estado ao poder e à política a melhor limitação dessas tendências é a autossuficiência dos bolos sem isso todos os outros métodos democráticos falharão mesmo o princípio da delegação pelas bases sistema de rodízios nos cargos controles e balanços publicidade o direito à informação plena delegação por sorteio etc nenhum sistema democrático pode ser mais democrático do que a independência material e existencial de seus membros não há democracia para pessoas exploradas chantageadas e economicamente fracas dada a autarquia dos bolos podem ser feitas algumas propostas para minimizar os riscos de estatização dentro dos bolos não podem existir regras já que sua organização interna é determinada por um estilo de vida e uma identidade cultural mas a nível de bairro e em todos os níveis mais altos os procedimentos seguintes poderiam ser razoáveis naturalmente os bolos de cada bairro encontrariam seu próprio sistema os assuntos do bairro são discutidos e providenciados por uma assembleia dala a qual cada bolo manda dois delegados existirão ainda dois delegados externos dudes de outras assembleias veja a seguir os bolos delegados são tirados por sorteio e metade dos delegados deve ser do sexo masculino de modo de modo que não haja super representação de mulheres que são a maioria natural todo mundo participa desse sorteio mesmo as crianças claro que ninguém precisaria fiscalizar ou forçar um sistema assim ele só existiria por acordo entre os bolos a assembleia do bairro dala escolhe dois dudes entre seus membros também por sorteio esses delegados externos serão mandados por outro sistema de sorteio para outras assembleias outros bairros comarcas regiões de outro nível e outra área assim um bairro do Rio de Janeiro mandaria seus observadores à assembleia da região Vervudo de Brasília a assembleia de Capuru Caia enviaria olheiros a uma assembleia de bairro em Pelotas a região Chihuahua México despacharia seus dudes a uma assembleia de comarca em Nova York etc esses observadores ou delegados teriam direito integral de voto e não seriam obrigados à descrição na verdade estariam ali justamente para serem indiscretos e interferentes nos assuntos externos tais observadores poderiam destruir a corrupção local e introduzir opiniões e atitudes completamente estranhas perturbariam as sessões de modo a evitar que as assembleias desenvolvessem tendências isolacionistas e egoístas regionais além disso as assembleias de todos os níveis poderiam ser limitadas pelo tempo eleição para um ano somente pelo princípio de reuniões abertas pelas transmissões via tv pelo direito de todos serem ouvidos durante as sessões etc os delegados dos bolos teriam status diferentes e seriam mais ou menos independentes das instruções de seus bolos seus mandatos também seriam mais ou menos imperativos dependendo do tipo de bolo que representassem se mais liberal ou mais socializado seriam responsáveis também pela execução de suas decisões esta é outra limitação de suas tendências burocráticas e sua atividade pode ser considerada uma espécie de trabalho compulsório quene as dalas de qualquer nível não podem ser comparadas com parlamentos governos ou mesmo órgãos de autogestão elas apenas organizam alguns interstícios sociais e acordos entre os bolos sua legitimidade é fraca por sorteio sua independência é pouca suas tarefas limitadas ao local e meramente práticas poderiam ser comparadas a senados ou câmara de lords ou seja encontros de representantes de unidades independentes um tipo de democracia feudal não são nem mesmo confederações os bolos sempre podem boicotar suas decisões ou convocar assembleias populares gerais voodoo os bolos poderiam poderiam organizar certas tarefas numa estrutura de voodoo pequena região cidade comarca cantão vale o tamanho de uma comarca assim teria que ser muito flexível dependendo das condições geográficas e das estruturas existentes representaria uma área funcional para aproximadamente 200 mil ibus ou 400 bolos pouquíssimo transporte iria além de um voodoo a agricultura e as fábricas deveriam ser geograficamente unidas nesse nível 90% autossuficientes ou mais dentro de uma comarca seria possível a todo ibú viajar para algum lugar e voltar no mesmo dia e ainda ter tempo para fazer alguma coisa em áreas densamente populadas a superfície poderia ser de 50 por 50 quilômetros assim qualquer ibú daria a volta de bicicleta uma comarca teria o mesmo de tarefas de um bairro só que numa escala maior energia meios de transporte alta tecnologia um hospital de emergências organização de mercados e feiras fábricas etc um serviço específico das comarcas seria cuidar de florestas rios áreas montanhosas pântanos desertos áreas que não pertencem a bolo nenhum são usadas comunitariamente e precisam ser protegidas contra danos de todos os tipos uma comarca teria mais deveres no campo agrícola especialmente quando lidasse com conflitos entre bolos quem ganharia qual terra ela poderia ser organizada em torno de uma assembleia de comarca Vudor Dala toda a assembleia de bairro mandaria dois delegados um macho e uma fêmea escolhidos por sorteio Ver Dala e Dud algumas comarcas algumas comarcas teriam que ser maiores para lidar com cidades de vários milhões de habitantes essas megalópolis colocam um problema especial pois seus bolos urbanos formados com facilidade terão dificuldade de se tornar autossuficientes em comida muitas serão as abordagens desse problema primeiro as grandes cidades teriam que emagrecer de modo a formarem unidades de não mais de 500 mil pessoas em certos casos e em cidades historicamente interessantes Nova York Londres Roma Paris Rio de Janeiro etc isso não poderia ser feito sem estragar sua imagem típica aí essas super comarcas precisariam concluir acordos especiais com comarcas ou regiões periféricas quanto a troca de comida por certos serviços culturais teatros galerias museus cinemas etc para várias regiões por outro lado os bairros adjacentes a tais cidades poderiam atingir uma plena autossuficiência e as áreas emagrecidas garantiriam pelo menos um suprimento parcial de comida para os centros urbanos sumi sumi a região autônoma sumi é a maior unidade prática para bolos e ibus uma região assim pode abranger um número indefinido de bolos bairros e comarcas talvez 20 ou 30 comarcas ou vários milhões de pessoas em casos especiais podem ser mais ou menos apenas alguns milhares como no caso de comunidades isoladas em ilhas em montanhas no gelo ou no deserto existem várias centenas de regiões no planeta a maioria está dentro de continentes uma região é principalmente uma unidade geográfica uma área montanhosa um trecho entre dois rios ou duas cadeias de montanhas uma grande ilha ou península uma costa planície floresta arquipélago etc é uma unidade sobretudo no que concerne a transportes e viagens e devem ter recursos bastantes para ser autossuficiente a maioria das trocas e da comunicação entre os bolos acontece nos limites da região é uma unidade mais prática e cotidiana do que administrativa em certos casos corresponde aos atuais estados Estados Unidos da América ou repúblicas União Soviética adocados províncias regiões oficiais Itália França Lander Alemanha etc mas em muitos desses casos as áreas são puramente administrativas e pouco práticas algumas foram mesmo criadas para dividir ou anular regiões baseadas em identidades culturais históricas ou outras na verdade as regiões não são apenas áreas geográficas em alguns casos isso poderia ser suficiente são unidades culturais como os bolos pode haver uma linguagem ou um dialeto em comum uma história de batalhas conjuntas derrotas ou vitórias estilos de vida semelhantes estilo arquitetônico relacionado ao clima ou a topografia religiões instituições comidas etc tudo isso e mais alguns acidentes podem formar um tipo de identidade regional com base nessa identidade uma série de lutas acontecem ao redor no mundo neste século e antes dele os irlandeses os índios americanos bascos cursos íbors palestinos curtos armênios etc a identidade cultural de uma região inteira poderia ser mais diversificada e menos típica que a de um bolo mas ainda assim nítida o suficiente para fortalecer a comunidade naturalmente a identidade regional nunca pode ser um pretexto para suprimir os bolos e sua identidade nenhuma região elimina um bolo e todo bolo adjacente é livre para escolher sua região a história demonstra que regiões autônomas as quais não se nega sua própria identidade cultural são muito tolerantes quanto a outras culturas também de fato a autossuficiência de seus bolos é a verdadeira força de uma região autônoma perdendo bolos ou distritos e ganhando outros uma região pode se adaptar continuamente a situações novas não existem limites fixos que sempre causam conflitos e guerras desnecessárias uma região não é um território mas uma área viva mudando com a vida toda região tem embaixadas em outras regiões na forma de bolos típicos bolos irlandeses em Nova York Ceará bolos em Paris Sicília bolos em Burgundy Panamá bolos na Andalusia etc essas regiões flexíveis também são uma chance de resolver todos os problemas causados por limites nacionais absurdos as nações formadas com finalidades de controle e dominação se diluem na massa de regiões flexíveis tarefas práticas específicas das assembleias regionais proteger usinas nucleares desativadas ou depósitos campos minados arames farpados torre de metralhadoras etc por várias dezenas de milhares de anos manter algumas estradas de ferro linhas de navegação linhas aéreas centros de computação laboratórios importação e exportação de energia socorro de emergência ajuda para bolos e distritos mediação de conflitos participação em atividades e instituições continentais e planetárias recursos e pessoal para isso podem ser liberados na forma de trabalho comunitário quene por comarcas bolos ou bairros as assembleias regionais podem ter as formas mais diversas uma solução conveniente poderia ser a seguinte dois delegados de cada comarca 40 delegados de 20 bolos escolhidos por sorteio cerca de 60 membros esse sistema preveniria a discriminação das culturas minoritárias e também as culturas que não são típicas da região estariam representadas ainda haveria dois observadores delegados TUDES de outra assembleia e dois delegados de cada região adjacente assim na assembleia regional da cidade do Rio de Janeiro haveria delegados plenamente participantes de Nova Iguaçu Caxias Niterói etc e vice-versa através dessa representação horizontal a cooperação e o intercâmbio de informações entre as regiões seriam encorajadas e todas seriam menos dependentes dos níveis superiores várias regiões poderiam também formar cooperativas ou alianças especialmente quanto a transporte e matéria-prima na Europa no amplo sentido geográfico poderiam existir umas 100 regiões nas Américas 150 na África 100 e na Ásia 300 e no resto do mundo 100 o que dá umas 750 regiões ao todo Asa Asa é o nome da espaçonave Terra as regiões autônomas podem ser consideradas como os diferentes ambientes dessa espaçonave e a maioria delas pode estar interessada em comparecer à Assembleia Planetária Asa Dalla para isso toda a região vai mandar dois delegados um macho e uma fêmea às reuniões que ocorrem alternadamente a cada ano em Quito ou Beirute a Assembleia Planetária é o fórum das regiões para contatos bate-papos encontros trocas de presentes e de insultos conclusão de novos acordos aprendizado de línguas festas e festivais danças disputas etc uma Assembleia Planetária assim ou comitês especializados poderiam cuidar de assuntos planetários como o uso do mar a distribuição de recursos fósseis a exploração do espaço telecomunicações proteção de depósitos perigosos ferrovias intercontinentais linhas aéreas navegação programas de pesquisa controle de epidemias serviços postais meteorologia dicionários de uma língua planetária auxiliar a Sapile etc as reuniões da Assembleia seriam transmitidas para o mundo inteiro para todas as regiões saberem o que seus delegados ou os outros falassem em Beirute ou em Quito é claro que alguém deve perguntar a essas duas cidades se gostariam de hospedar tal multidão uma Assembleia Planetária e seus organismos só pode fazer o que as regiões participantes deixarem se elas participam ou não isso depende de seus próprios interesses qualquer região pode sair dos organismos planetários e se virar sem seus serviços a base única do funcionamento de empreendimentos planetários são os interesses e paixões das regiões quando os acordos não são possíveis surgem os problemas mas devido às múltiplas redes de autossuficiência a situação nunca ficaria perigosa perigosa para uma região dissidente desse ponto de vista fatores como a reputação de uma região suas ligações históricas sua identidade cultural e as relações pessoais se tornam tão importantes quanto as deliberações práticas ninguém sabe o que prática quer realmente dizer as instituições planetárias terão pouquíssima influência na vida cotidiana de bolos e regiões vão lidar com uma certa quantidade de excedentes que não possam ser manejados pelas comunidades locais ou que não digam respeito a uma única região somente oceanos áreas polares a atmosfera etc sem uma autossuficiência regional fortemente estabelecida uma confederação mundial assim seria uma experiência arriscada e poderia tornar-se uma nova forma de dominação uma nova máquina do trabalho e do poder BUNI A forma de troca mais frequente e comum entre os IBUs e as comunidades são presentes BUNI coisas ou tempo para ajuda mútua serviços não serão propriamente escassos e a melhor maneira de lidar com essa abundância é desperdiçá-la na forma de presentes já que os contatos diários serão intensivos haverá muitas ocasiões para presentear presentes tem muitas vantagens tanto para quem recebe quanto para quem dá como quem dá alguma coisa determina sua forma e qualidade é uma espécie de propaganda cultural pessoal uma expansão da identidade da pessoa em direção às outras um presente fará quem ganha lembrar-se de quem deu beneficiando assim a presença social a reputação e a influência do doador a troca de presentes reduz o trabalho investido no processo de intercâmbio já que são independentes de seu valor não há necessidade de fazer cálculos trabalho-tempo você pode dar espontaneamente não precisa de tempo para barganhas complicadas ou acordos de retorno a circulação de presentes pode ser comparada às regras da hospitalidade presentear traz vantagens a longo prazo muito mais do que os rápidos e impessoais atos de comprar ou vender porque você se esquece rapidamente da cara da moça do supermercado então não há vantagem social nessa transação num ambiente relativamente restrito local e personalizado presentes são a forma ideal de trocar coisas isso poderia ser estendido a todo o processo de comunicação palavras também são presentes mas claro algumas pessoas contam as palavras a importância dos presentes vai depender da situação local já que eles tendem a ser espontâneos irregulares imprevisíveis os bolos que exigirem segurança e estabilidade devem usar outras formas mais convencionais veja adiante alguns passados culturais são mais compatíveis com flutuações outros são menos MAFA MAFA é um sistema de presentes socialmente organizado sua ideia básica é de que um fundo comum de reservas de recursos pode dar aos participantes individuais e as comunidades mais segurança em caso de emergências catástrofes recessos esse fundo pode ser organizado por bairros com marcas etc para ajudar os bolos em momentos de crise um bairro tega teria depósitos de alimentos básicos cereais óleo feijões etc combustíveis remédios peças de reposição roupas etc qualquer bolo poderia conseguir esses produtos quando precisasse independentemente de suas próprias contribuições fundos comuns são uma espécie de teia que segura os bolos no caso da autossuficiência falhar esse tipo de reserva comum distribuída de acordo com as necessidades é de fato similar aos sistemas atuais de seguro social pensões previdência etc então a mafa é a face socialista de bolo bolo esses sistemas correm o risco de criar dependência das burocracias centrais e assim enfraquecerem as comunidades mas no caso da mafa a ajuda social mútua seria diretamente organizada pelos interessados estaria sob controle local e seu tamanho seria determinado por bolos distritos etc qualquer abuso seria impossível já que a ajuda é sempre dada de forma material jamais em dinheiro recursos de fundos comuns serão particularmente importantes nos primeiros tempos de bolo bolo enquanto os estragos do passado nosso presente estiverem sendo consertados em primeiro lugar haverá muitos bolos com problemas já que mal terão começado a construir sua autossuficiência aí a ajuda material gratuita pode auxiliar a resolver a fase de transição principalmente no terceiro mundo feno muitos bolos vão desejar ou precisar de uma grande variedade de produtos que não podem obter sozinhos alguns desses bens ou serviços podem mesmo ser necessários regularmente a longo prazo e por isso os presentes ou a ajuda de fundos comuns não seria apropriada para esse tipo de intercâmbio regular permanente e recíproco os bolos concluirão acordos de troca feno acordos de troca complementam a autossuficiência e reduzem o trabalho desde que se passa a precisar de menos especialização dentro do bolo e também porque certas unidades de produção em larga escala são mais eficientes e até mesmo menos poluidoras do meio natural serão usados para a troca de bens básicos e permanente necessários como alimentos têxteis consertos matérias primas etc o número importância e tipo desses acordos vão variar conforme a organização interna e o passado cultural de um bolo relações pessoais culturais ou outras vão determinar a escolha de um parceiro muito mais do que as características puramente objetivas como os termos de troca qualidade distância etc para dar mais flexibilidade ao sistema de acordos de troca pode-se usar uma rede de computação ofertas seriam estocadas em centrais de informação que seriam consultadas por quem estivesse procurando um certo produto quantidade qualidade e adequação de transporte seriam calculados automaticamente esses acordos de troca locais ou regionais ajudariam a evitar o superávit ou o déficit temporário de produção com a ajuda de programas mais sofisticados o computador poderia também fazer prognósticos e prever crises de abastecimento tornaria possível um planejamento mas é claro que os bolos ou outras comunidades participantes ainda decidiriam sozinhos a questão de conectar-se ou não a tal sistema e também se aceitariam ou não as recomendações do computador com o tempo os acordos de troca vão formar uma trama bem urdida equilibrada e confiável de intercâmbios que também podem ser continuamente adaptados às circunstâncias para minimizar os gastos de transporte esta é uma das principais limitações do sistema trocas frequentes ou de grandes quantidades serão feitas por bolos entre bolos próximos se um bolo tem 500 acordos de troca 300 podem ser com bolos adjacentes ou do mesmo distrito bolos vizinhos também podem ser tão intensamente ligados que formem bibolos tribolos ou bolos em penca quanto mais distante estiver um bolo parceiro mais refinados leves e eventuais serão os bens trocados com bolos muito distantes só se vai trocar especialidades locais típicas por exemplo caviar de Odessa chá de Sri Lanka castanhas de Caju do Ceará goiabada de Minas etc acordos de troca também podem existir entre bairros com marcas e mesmo regiões e também podem existir acordos verticais entre bolos e bairros etc acordos fora do distrito devem ser organizados para evitar transporte paralelo de produtos idênticos sade presentes fundos comuns e acordos de troca combinados com autossuficiência reduzem drasticamente a necessidade de câmbios econômicos isto é de valor calculado a diversidade das identidades culturais destrói o pedestal da produção de massa e assim também a sua comercialização o investimento em tempo trabalho será difícil de comparar e a medida exata do valor de troca através do dinheiro será praticamente impossível mas assim mesmo pode ocorrer que certos ebus eles ainda tem seu baú particular o taco ou bolos se interessem nesse tipo de trocas calculadas para determinados fins essa é a função dos mercados locais SAD esses mercados complementam as possibilidades de troca determinando uma pequena parte da base existencial dos bolos sob essas condições a circulação de dinheiro deixa de ser perigosa e não pode desenvolver seus efeitos infecciosos o dinheiro vai ser um meio muito restrito a maioria dos bairros e comarcas cidades organiza feiras diárias semanais ou mensais as regiões mantém feiras periódicas bairros ou cidades estabelecem locais especiais antigos galpões de fábricas grandes lojas hangares etc para seus mercados de forma que possam funcionar também no inverno ou quando chove em torno dos mercados podem florescer inúmeras atividades sociais como bares teatros cafés bilhares salas de show etc os mercados como os bazares serão pontos de encontro espaços para a vida social e o entretenimento ao mesmo tempo são pretextos para centros de comunicação os mercados serão organizados e supervisionados por comitês Saad e Dalla esses comitês vão determinar de acordo com a decisão das respectivas assembleias quais produtos podem ser trazidos para o mercado e em que condições mercados são ideais para produtos não essenciais fáceis de transportar raros duráveis e altamente sofisticados tais produtos terão frequentemente características únicas serão construções individuais especialidades delicadezas drogas joalheria roupas artigos de couro obras de arte raridades curiosidades livros programas etc se você precisa de tais itens não pode depender de presentes e eles também não são próprios para acordos de troca a longo prazo se houver um banco de dados é possível consegui-los usando o mercado eletrônico como não vão existir cédulas ou moedas internacionais o mercado local vai ter seu próprio dinheiro não conversível ou talvez fichas como as dos cassinos os compradores e vendedores entram no mercado desses sem dinheiro algum e abrem uma conta de crédito no escritório do comitê do mercado novamente uma coisa simples de fazer por computação aí recebem cem ou mil cruzados cruzeiros que ficam devendo ao banco do mercado com esse dinheiro eles podem comprar e vender até o mercado fechar no fim da tarde então eles devolvem as células ou moedas e um saldo positivo ou negativo é registrado sob seus nomes até o dia seguinte etc essas contas não podem ser transferidas para outros mercados a acumulação de contas muito grandes fortunas poderia ser dificultada pela programação de um dado misterioso no computador que cancelasse de repente todas as contas após períodos de digamos seis meses a dois anos já que não há aparato policial para punir quebras contratuais qualquer tipo de negócio seria muito arriscado nada disso bane completamente a circulação do dinheiro porque os ibus ainda poderiam se refugiar no ouro e na prata em distritos isolados a moeda local poderia circular sem problema algum a autossuficiência e as outras formas de troca são o que mantém o dinheiro dentro de certos limites como acontecia na idade média face o ibu é um ser nômade ou sedentário em sua imaginária história ele aparece como cavaleiro das estepes e construtor de catedrais fazendeiro e cigano jardineiro e corrimundo os bolos pressupõem um certo grau de sedentarismo por causa da agricultura e uma sociedade exclusiva de caçadores e coletores só seria possível depois que a população mundial fosse drasticamente reduzida a alguns milhões de ibus mesmo assim Bolo Bolo devolveria a cada um dos ibus a liberdade de ir e vir livremente pelo planeta inteiro não haveria um sedentarismo imposto aos bolos ou bandos nômades nenhum programa de modernização e industrialização um ibu só se sente confortável quando tem certeza de que pode se mandar a qualquer momento para Patagônia ou Samarkand Canxatka Zanzibar Alasca ou Paris isso será possível porque todos os bolos estarão aptos a garantir hospitalidade a qualquer viajante Sila não vai haver perda de tempo nenhum ibu precisa ter medo de perder dinheiro então a viagem pode ser bem mais vagarosa o imenso desperdício de energia atual pode ser reduzido porque viajar deixará de ser uma questão de chegar mais longe o mais rápido possível você não vai precisar de voos charter para conhecer o oriente ou a Europa inteira em apenas três semanas viajantes não serão turistas estressados o sistema bolo-bolo de transporte e viagens vai ser orientado para acabar com o movimento de bens de consumo e de passageiros diários já que a produção local e a vida e o trabalho são no mesmo lugar trânsito de trabalhadores suburbanos transporte de massa turismo tudo isso vai desaparecer os melhores meios de locomoção vão ser usados prioritariamente por pessoas que gostam de viajar viajar é um prazer em si e não há substituição possível mas um pé de alface dificilmente gosta de viajar do Paraná para Pernambuco já que a maior parte das atividades do Ibu acontece no bolo ou no bairro muitos deslocamentos são feitos a pé os bairros serão áreas de pedestres com muitas passagens pontes arcadas colunatas varandas solitários atalhos praças e pavilhões sem ser incomodado pelos faróis pelo barulho e pela fumaça de automóveis ônibus e caminhões quase não há tráfego de veículos o Ibu vai andar por aí muito mais à vontade e mais simplesmente do que hoje e por onde quiser e acima de tudo com pouco desgaste dentro dos limites da comarca Vudo a bicicleta vai ser o meio de transporte ideal para isso os distritos ou as cidades podem organizar sistemas de bicicletas circulantes combinada com o Ibu uma bicicleta é o meio de transporte mais vantajoso em termos de energia o combustível já é fornecido ao Ibu em forma de comida e isso já quer dizer um bem embolado sistema de pequenas estradas a serem mantidas em regiões montanhosas durante o mau tempo o inverno é impraticável se houver neve suficiente dá para o Ibu circular de esquiz nas montanhas e no campo os animais são muito eficientes particularmente quando seu combustível cresce bem na margem da estrada cavalos mulas jegues asnos iaques pôneis camelos cães bois elefantes etc também nas cidades os cavalos e as mulas menos difíceis de alimentar mas que exigem mais jeito no manejo podem ser úteis em certas condições especialmente para o transporte entre os prédios da cidade e a base agrícola do bolo onde já ficariam pastando mas na cidade em si o Ibu mais bicicleta mais esquiz mais skates mais patins mais patinetes rolimãs carrinhos etc é o meio ideal de transporte a bicicleta também pode ser usada para o transporte de objetos pequenos particularmente junto com liteiras ou reboques um pentadem pode transportar 5 pessoas e mais 350 kg de carga comparados a bicicleta mesmo coletivos grandes como os bondes ônibus elétricos e metrôs são relativamente caros já que precisam de uma sofisticada infraestrutura trilhos cabos vagões mas poderia ainda ser razoável para uma área urbana operar um pequeno circuito especialmente quando a eletricidade for gerada local ou na região numa cidade de tamanho médio três linhas transversais seriam suficientes já que você poderia chegar a todos os bolos em 15 minutos descendo nas paradas e prosseguindo de bicicleta o sistema de ruas cuja manutenção é intensamente trabalhosa capas de asfaltos ou concreto fixação de paralelepípedos etc pode ser reduzido de forma que só exista uma estrada para todos os bolos ou fazendas a maioria das vias urbanas será supérflua e as estradas rurais podem se reduzir a uma ou duas alamedas o tráfico de veículos restante será pequeno e pouco importante ainda haverá alguns caminhões movidos a biogás vapor lenha gasolina alguns ônibus ambulâncias carros de bombeiros transportes especiais algumas rodovias podem virar pistas de corrida para diversão uma de 200 km poderia ser reservada para tal fim em ambas as pontas haveria estacionamentos onde você escolheria um carro esporte veloz sem nenhum limite de velocidade os motoristas correriam para lá e para cá entre os dois extremos assim os ibus que adoram dirigir em alta velocidade e que usam o carro como diversão perigosa poderiam continuar fazendo isso uma pista assim custaria menos que o tráfego atual de transportes apesar das despesas com combustível ambulâncias cuidados médicos manutenção dos carros etc se quiser o ibu pode ir de bicicleta do cairo a luanda de nova york ao méxico do oyapoque ao chuí mas pode também usar os meios de transporte locais e regionais operados pelas comarcas e regiões sumi em muitos casos serão trens lentos movidos a vapor eletricidade ou carval de horários pouco frequentes que param em todas as estações também haverá navegação em canais ao longo das costas e ônibus os tipos de conexão disponíveis vão depender inteiramente das comunidades regionais e das condições geográficas desertos montanhas pântanos numa região média talvez você não encontrasse mais do que duas linhas de transportes público quando um ibu quer viajar para longe ele vai para a estação mais próxima de uma das ferrovias intercontinentais que são operadas por uma comissão da Assembleia Planetária Asadala e que formam uma espécie de esqueleto do transporte continental o sistema ferroviário seria mais ou menos assim essa rede ferroviária transcontinental pode aproveitar as estradas que já existem com algumas suplementações e adaptações para tornar a viagem mais confortável poderia ser adotada a bitola mais larga das ferrovias russas com a estrada transcontinental os viajantes podem ir de leste a oeste e de norte a sul de Helsinki a cidade do Cabo de Lisboa a Vladivostok de Seattle a Porto Alegre ou de Porto Velho a Salvador onde os trilhos acabam há linhas oceânicas a vapor Vladivostok a São Francisco Lisboa Santos etc a questão da energia é insignificante para o transporte marítimo carvão petróleo etc podem ser facilmente transportados pelos próprios navios e ainda se poderiam usar as velas a Assembleia Planetária e as coalizões regionais também vão operar linhas aéreas de longo curso elas são importantes para as ilhas distantes desertos florestas regiões polares etc haverá menos necessidade de voos do que hoje afinal a maioria dos voos é cara demais em termos de combustível e infraestrutura a redução das viagens aéreas não será realmente uma desvantagem já que viajar não será mais somente um meio tão rápido quanto possível de chegar lá para virar uma diversão em si teremos aviões suficientes para transporte de emergência ambulância remédios peça de reposição funerais etc como todos os ibus serão aptos a viajar não só os ricos como hoje estreitas relações pessoais entre bolos distantes vão se desenvolver novas ideias se espalharão com facilidade amizades romances gestações projetos modas e identidades culturais serão os elos de ligação apesar da relativa lentidão do tráfego a troca planetária será mais intensa e generalizada do que hoje ibus de continentes diversos vão lidar uns com os outros no mesmo nível o turismo será invertido bantus em berlim índios queixuas em pequim mongóis em paris paraibanos no polo sul etc o planeta vai virar um museu antropológico recíproco iaca o ibo tem boa índole simpática e carente de amor ou é briguento fechado violento será que só é agressivo porque o pesadelo do trabalho e da repressão o deixou invejoso frustrado e irritável pode ser que sim e ainda podem existir também ciúmes orgulho ofendido destrutividade antipatia luxúria e assassinato megalomania obstinação agressividade explosões de raiva delírios não dá pra deixar de fora essas possibilidades por isso a iaca é necessária ao bolo bolo a iaca torna possíveis as querelas disputas lutas e guerras tédio tristes histórias de amor loucura misantropia decepções conflitos acerca de honra e de estilo de vida e até mesmo o êxtase podem levar a iacas elas podem acontecer entre ibus e bolos bolos e bolos tegas e ibus bolos e tegas bolos e vudos ibus e sumis vudos e sumis etc como outras formas de troca neste caso de violência física as iacas lutas podem ser regulamentadas por certos acordos comuns de modo a limitar o risco e o perigo ajudar os ibus e os bolos a manter o código da iaca será uma das tarefas das assembleias de bairro e de comarcas um desafio formal deve ocorrer na presença de ao menos duas testemunhas um desafio sempre pode ser recusado as respectivas assembleias iacas comitês de bolos bairros comarcas etc devem ser convidadas a tentar a reconciliação a escolha das armas e da hora do duelo cabe ao desafiado o tipo de armadura é parte da arma o duelo deve ocorrer na presença de uma delegação dos respectivos comitês o respectivo iaca comitê providencia as armas para ambas as partes assim que uma das partes se declara vencida a luta cessa armas cujo alcance é maior do que a capacidade de ver o branco do olho do inimigo são proibidas cerca de 100 jardas somente armas mecânicas o corpo bastões massas espadas fundas lanças flechas machados pedras são permitidas nada de revólveres venenos granadas fogo etc os comitês de duelo arrumam as armas e o campo e o campo de batalha organizam árbitros armados se preciso cuidam de transportar e medicar os feridos ou moribundos protegem os espectadores animais plantas etc se comunidades se comunidades maiores bolos bairros comarcas etc entram em luta os respectivos comitês de duelo podem ser obrigados a consideráveis esforços os danos causados pelas lutas devem ser reparados pelos desafiantes mesmo em caso de vitória os duelos quase nunca estarão ligados a vantagens materiais para os vencedores já que são muito caros e as partes são obrigadas a viver juntas depois assim a maioria das motivações para duelos estariam no campo das contradições emocionais culturais ou pessoais elas podem servir para aumentar ou diminuir a reputação de uma pessoa muno no caso de prevalecerem as ideologias não violentas diminuir é impossível predizer quão frequentes violentas e extensas serão as iacas elas são um fenômeno cultural uma forma de comunicação e interação já que envolvem muitas desvantagens sociais e materiais feridas danos reputações arruinadas provam que são a exceção duelos e lutas não são jogos e não podem simplesmente significar a representação ou sublimação da agressividade não podem ser considerados um tipo de terapia são riscos sérios e reais é até mesmo possível que certas identidades culturais tenham que morrer sem lutas periódicas ou permanentes a violência continua mas não necessariamente a história de terapia de terapia de terapia Obrigado.